Alô? Alô, o senhor aí? Sim. O Olavo é a Júlia, né? Eu vou passar para ela, de nada. Alô? Alô? Boa tarde ainda. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bom. Tudo bem, queria primeiro agradecer. O senhor está participando da entrevista do Opolio. E a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre política, sobre o movimento conservador no Brasil. A gente vai conversando sobre isso. Então, professor, eu queria começar falando... Eu lhe dou a entrevista com o compromisso de que as minhas palavras serão transcritas literalmente e na íntegra. Claro, claro, claro. Mas está tranquilo, também. Eu dou até, só para o senhor saber, eu estou gravando, só para justamente não perder nada. Para ser tudo bem certinho. Tudo bem? Certo. Então, primeiro, professor, queria saber o seguinte. O senhor tem sido descrito como guru do presidente Jair Bolsonaro. E dois ministros que o senhor apoiou foram... acabaram no novo governo. Queria saber se o senhor tem mantido algum contato com o presidente eleito. Como que é a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, a minha relação com ele é literalmente nenhuma. Eu tive um hangout com ele. Conversei com o telefone três vezes. Não é isso? Com o filho dele, eu creio com umas duas ou três. Dois deles estiveram aqui por algumas horas. E isso foi tudo. Agora, a mídia brasileira, você não tem ideia de como é. Você está dentro dela, mas será que você não percebe direito? O que isso que você inventa de historinha é uma grandeza. É uma grandeza. Então, hoje mesmo, eu estava lendo lá umas coisas escritas pelo Gilberto de Menstein, que é um charlatão conhecido. O cara inventa cada coisa absurda. Ele pega frases soltas minhas, dá outro sentido, modifica completamente. E ele diz que dois dias atrás não sabia nada a meu respeito. Em dois dias já formou um julgamento baseado em frases soltas deformadas. Isso é jornalismo? Não é banditismo. Veja, não é só a Folha que está fazendo isso. Praticamente a mídia é nacional inteira. Por quê? Eu vou lhe dizer. Você acha que é normal, numa democracia, sempre os partidos da mesma linha ideológica estar no poder, nunca mudar? Você acha que é normal isso aí? Sim. Falei o que, Guilherme. Eu entrevisto você. Você acha que é normal isso? Isso não é democracia? Olha, gente, eu não posso dar minha opinião sobre nada, porque eu estou entrevistando assim. Então, nenhuma pessoa, em seu juízo perfeito, considera que isso é normal numa democracia. A reação da mídia brasileira inteira e principalmente da Folha de São Paulo à eleição do Bolsonaro, mostra que é um pessoal que não está disposto nem de longe a aceitar a hipótese de um governo de direita. Portanto, todo governo tem que ser de esquerda. Ora, isso é uma reação não apenas de comunistas, mas de comunistas fanáticos e intolerantes. Eles são isso sem nem saber que são, porque estão acostumados com isso. Não estou dizendo que o presidente comunista precisa ser um membro de carteirinha do Partido Comunista. Não. É um presidente formado na mentalidade comunista, que ele nem sabe direito o que é comunista e repete o que o partido mandou dizer. Todos eles estão fazendo isso. Estão escandalizadíssimos de que o Brasil tem um governo de direita. Você lembra que em duas eleições o Lula celebrou como a perfeição da democracia o fato de que todos os candidatos saíram de esquerda. E esta é a opinião de toda a mídia brasileira. E nesse ponto, o seu conselho traça algum paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump e o que aconteceu agora no Brasil com a eleição do presidente Jair Bolsonaro? Não, de jeito nenhum. Porque nos Estados Unidos a mídia é dividida. Você tem a mídia impressa e televisão é de esquerda. E o rádio é de direita. Eles atingem mais ou menos, até o rádio atinge mais pessoas. Então você tem um equilíbrio. A coisa está dividida assim, como é que diz? Não é pau a pau, 50%, 50% não. Dependendo dos veículos, é esquerda e direita. Mas você tem um certo equilíbrio. No Brasil não tem nada. No Brasil é 100% esquerda. E não aceita nenhuma opinião. Aparece um cara com a opinião que eles acham que é de direita, sem nem saber realmente se é. Os caras já ficam com ódio e começam a inventar historinha. Está esse Gilberto de Menstein, escavando difamações criminosas que foram feitas a meu respeito anos atrás. Escavando um processo no qual eu fui inocentado. E o desgraçado nunca é o processo para lembrar minha reputação. Se metendo, fofocando, investigando minha família para ver se acha alguma sujeira. O que eles fazem com esse cara? Isso não é um jornalista. Isso é um bondido. Isso é um bondido. Ele é mais baixo do que um narcotraficante. E é do Conselho Editoral da Folha. Vocês não têm vergonha de botar um cara desse aí no meio? Eu nem lembro mais do que nós conversamos, mas foi uma conversa muito boa, muito simpática. Eu sempre disse, acho que desde 2014, eu vi que o Bolsonaro era um dos dois ou três deputados que não estavam metidos em corrupção. Eu disse, eu voto esse cara para qualquer cargo que ele se candidatar. O presidente, você pode ser presidente. Eu nem esperava que ele fosse presidente. Eu sempre disse isso. Só por esse motivo, não tem mais motivo nenhum. Se você pensar, qual é a ideologia política do Bolsonaro? Eu não tenho a menor ideia. Aliás, ele também não tem. Porque a ideologia, o pessoal não sabe o que é a ideologia. Os distintos colonistas, o pessoal não sabe. Mas uma ideologia é um sistema de pensamento inteiramente coerente, do princípio até o fim. Coisa que nenhuma filosofia é. Uma filosofia não pode ser coerente, porque ela tem de prestar satisfações à complexidade real. Mas uma ideologia não precisa. Então, ela é uma fórmula planta para ser decorada e aplicada. Então, isso aí o Bolsonaro não tem. Aliás, o Bolsonaro também não tem. Mas, então, temos que descontentar com as ideologias que são inventadas e projetadas em cima de nós vigaristas como o Gilberto de Menstein. Agora, tem o ator de mim... A outra coisa, eu lembro o seguinte... Deixa eu lembrar o episódio. Você não perguntou, mas eu vou lembrar. Em... Claro, eu vou me perguntar. Em 1996, o falecido diretor da Folha, o Otávio Frias Filho, me acusou de estar chutando cavalos mortos, porque eu estava falando da ascensão do comunismo na América Latina. Decorrido os 20 anos, o Foro de São Paulo governava 12 países no continente. E a proibição da direita estava instalada em toda a mídia brasileira. O cavalo morto estava dando bastante coisa e está ainda. Então, esse cara... Olha, ele morreu, mas era uma besta quadrada. Você me desculpe. Metido, sabe? Arrogante. Poupeteiro, falou que não sabe. Está entendendo? E vem discutir com o senhor que está estudando o assunto faz 50 anos. Assim como esse foi o Brasil de Menstein. Ele não vem discutir comigo. Eles falam as coisas pelas costas. Nem vem discutir comigo. Não tem coragem. Se esconde atrás dos repórteres. Como você. Eu não sei quem é. Quem é o diretor da FURA atualmente? O diretor de redação? É. O diretor de redação tem o TGW e tem a Maria Cristina Pris. Ah, eu não conheço. O TGW é o presidente do TGW. E a Maria Cristina Pris é a filha do FURA? É. É irmão do Otávio. O irmão dela está falecido, coitado, mas era uma besta. Uhum. Agora, ele ficou seguro de usar aquele chá do Santo Daime. Ele começou a usar aquilo. Eu falei, não faça isso que você vai emburecer. Aconteceu. Uhum. Uhum. Agora, falando sobre os ministros, o senhor chegou a indicar pessoalmente para o Bolsonaro, alguns dos dois ministros? Sim, sim, eu coloquei. Eu coloquei, eu coloquei isso no Facebook, eu creio que coloquei também na área de mensagens do Eduardo e do Eduardo e do Bolsonaro. Isso foi tudo. Uhum. Uhum. Foi tudo, né? Mas foi tudo. Uhum. Mas olha, eu sei, eu sei o que. Eu sei que o Bolsonaro ouviu as minhas coisas e a gente está vendo que ele as leva bastante a sério. O que eu fico muito exogiado com isso. Uhum. E por que o senhor acha que ele leva a ter um a sério, ele chegou a falar que ele acompanhava o seu trabalho? Como é que foi isso? Olha, no discurso de Vitória dele, ele estava com o meu livro em cima da mesa para todo mundo ver. Sim. Ninguém faz isso e não leva o livro a sério, né? Você não vai jogar. Eu botei o livro aqui para mostrar para vocês que é uma porcaria de livro e tal. Não foi isso que ele fez, foi. Uhum. Uhum. E o deputado Eduardo, inclusive, essa semana está aqui nos Estados Unidos, ele já falou que veio buscar estreitar a relação entre Brasil e Estados Unidos. O senhor pretende se encontrar com ele aqui durante essa semana? Não. Não. Não pretendo. Não pretendo porque ele está em Washington. Eu odeio ir para Washington. Aliás, eu odeio sair aqui da minha casa. Aqui está tudo muito bom, muito bonito. Eu sou do mapa, não sou da cidade. Uhum. Uhum. Agora, com a eleição do Bolsonaro, o senhor tem vontade de voltar para o Brasil? Um dos motivos que o senhor até chegou a apontar, né, foi a ascensão do PT, do Poder. O senhor tem assim voltar para o Brasil ou não? Não, eu estou com preguiça. Eu tenho 71 anos. O que eu vou fazer aí? Uhum. Uhum. Eu quero ficar aqui no mato até morrer, sossegado. Uhum. Uhum. As eleições, como o senhor sabe, né, resultaram em uma onda conservadora. Numa entrevista que o senhor deu em 2016, o senhor, as senhoras e senhores ajudaram um pouco os conservadores a saírem do armário. Eu queria dizer que o senhor acredita que a gente conheceu de alguma forma para esse novo cenário no Brasil. Olha, o que eu fiz foi o seguinte, foi arrebentar com a hegemonia intelectual esquerdista em algumas áreas do país. Isso eu fiz basicamente com dois livros, aliás, com três. A nova era da Revolução Cultural, o imbecil coletivo e agora o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Esses três livros provocaram um furor no meio esquerdista, mas nunca foram respondidos à altura. Porque quando tentavam responder e puxaram discussão comigo, se saiam muito mal, saiam corrava entre as pernas chorando e chamando mamãe. Isso aconteceu com inumeráveis intelectuais esquerdistas, porque são todos analfabetos funcionais. O último intelectual esquerdista que tinha a cabeça foi o Jacob Gorender. O resto é lixo, lixo, em todos eles, do começo ao fim. E isso acontece por quê? Porque no mundo a intelectualidade esquerdista também caiu. Hoje sobrou só dois que pensam, que é o David Harvey e o Antônio Negri. Como a intelectualidade brasileira é dependente do exterior, Então a queda da intelectualidade esquerdista internacional provocou o fim da intelectualidade brasileira, intelectualidade esquerdista, por exemplo, substituída por tipos como Gilberto de Menstein, que eu chamo de Jumenstein. Está vendo? Então acredita que existe algum intelectual de esquerda no Brasil que está em altura do senhor intelectualmente? Nem pensar, mas nem pensar, nem pensar. Não existe. Não é que não está à altura minha, não está à altura dos meus alunos. Não pode discutir com o Felipe Moura Brasil, não pode discutir com o Felipe Martins, não pode discutir com o Bernardo Christian. É isso, a situação é intelectualmente catastrófica. E à medida que a inteligência cai, sobe os maus instintos, a raiva, o ódio, o nervosismo, o desejo de vingança. É todo um quadro de sintomatologia neurótica ou até psicótica. É só isso que está acontecendo. Você acha que o seu cara assim, eu respondi as minhas ideias cavando um processo meu de 30 anos atrás, nunca fui inocentado. Isso é debate? Não. Isso é fofoca, de botequim. De botequim daqueles bens daeiros, cheios só de traficantes de puta. Isso é de jornalismo, isso, meu Deus do céu. Eu queria saber, senhor, por que o senhor acredita que a esquerda intelectualmente está tão abaixo? Qual é a raiz desse problema? Veja, a raiz desse problema é muito simples. A partir dos anos 60, a esquerda mundial mudou de estratégia. Deixou de lutar pela revolução proletária e começou a incluir outras classes no papel de classe revolucionária. Estudantes, mendigos, prostitutas, mulheres feministas, uma série de causas que antes os teóricos comunistas consideravam alienadas e pequeno-burguesas. A partir da história do Frankfurt e do Antônio Graham, tudo isso foi absorvido na esquerda. E, ao mesmo tempo, o partido desistiu da estrutura hierárquica e adotou a estrutura em redes, onde as ideias se transmitem com uma velocidade extraordinária e se propagam, tornando-se coletivas e criando aquilo que o Antônio Graham chamou de intelectual coletivo. O intelectual coletivo é coletivo, quer dizer que é uma opinião só repetida em mil variantes diferentes, mas todas iguais em substância, e a partir daí a uniformidade de pensamento no Brasil. E ela se tornou obrigatória, sobretudo na mídia. E isso aí, é claro que isso destruiu as inteligências. Os caras destroem a sua própria inteligência, mas depois destruem a dos outros. Você vê, esse idiota desse Celso Rocha Barro, que ele escreveu na Folha, a meu respeito, esse cara não entende o que ele próprio escreve, meu Deus do céu. É uma coisa horrível. Ele é um analfabeto funcional característico. E vê lá, tem o diploma de Harvard. Ele tem o diploma de Harvard? Olha, é o seguinte, eu tenho aqui o que chama Genius Visa. Isso que eu fui reconhecido como um intelectual de primeiríssima ordem de envergadura mundial, pela banca examinadora mais exigente que existe no mundo, que é a do Homeland Security. O que é um diploma de Harvard perto disso? Vê quantos brasileiros têm diploma de Harvard e quantos têm o Genius Visa. Quem são esses caras para falar comigo e fregar essa porcaria desse currículinho de merda na minha cara? O diploma de Harvard, até o Ciro Gomes, que não fala uma palavra de inglês, ele tem. Ele fala inglês assim, de você vomitar. E ele tem diploma de Harvard. O Barack Obama tinha diploma de Harvard e foi diretor da revista jurídica de Harvard. Quando você... Cinco, apenas cinco escritos dele foram divulgados. São todos escritos de analfabeto funcional. E a mulher dele também. Então o que é Harvard hoje em dia? Harvard é uma instituição decadente, transformada em uma espécie de escolinha de MST de luxo. Não bem nas áreas científicas e técnicas, mas nas áreas de direitos e ciências humanas é tudo assim. Muito bem. Eu queria voltar só um pouquinho para uma outra questão que eu acabei que não perguntei, que é o seguinte. Primeiro, o senhor pretende sugerir mais algum nome para o governo Bolsonaro? Eu não. Já falei, já esgotei meu estoque de ministro. Eu sugeria esses dois simplesmente porque me ocorreu na hora, está entendendo? Eu sugeri o ministro da Educação, por quê? Porque o Bolsonaro tinha, num discurso, ele disse que ia me convidar para o ministro da Educação. Então eu falei, eu não quero ser ministro, então eu indico alguém. Eu não quero rejeitar o cargo sem oferecer alguém no lugar. Então eu rejeitei e indiquei o Ricardo Reis Rodrigues, que é a pessoa altamente capacitada. Esses que estão falando mal deles não têm capacidade para discutir com ele, nenhum deles. Sobretudo o senhor do Dr. Rubenstein. Uhum. Uhum. E como esse senhor sinalizou também que gostaria de ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos? Eu nunca disse que gostaria. Eu disse que se me convidasse, o único cargo que eu poderia aceitar seria o de embaixador. Caso, é claro, não houvesse outra pessoa mais qualificada, acredito que existe 30 mais qualificados. Aliás, acabou até sugerindo um, hein? E foi que sugeriu um? Agora não vou dizer... Já tem algum... Não vou dizer... Já tem algum... Não vou dizer quem é, porque não foi divulgado ainda. Uhum. Mas sugeriu um embaixador. Poxa, ela vai revelar? Não vai dar um pulo? Não. Sugeri o embaixador. Uhum. Bacana. Mas chegou a vir algum convite para o senhor para ser embaixador? Não, não, não. Isso foi a pergunta... Olha, me ofereceram dois ministérios. Da Educação e da Cultura. Eu rejeito os dois. Uhum. E falei, bom, se for que eu aceitar um cargo público, o único que eu aceitaria é esse. Por quê? Porque eu digo muito simples, eu odeio isso. Isso, para mim, seria a minha morte. Mas, o Brasil precisa de dinheiro. E onde é o lugar para buscar dinheiro? É aqui, porra. Você fala do ativo, eu posso falar do ativo, eu posso falar do ativo. Hã? Por que seria tão ruim para o senhor acima de cargo? Eu não sirvo para esse negócio de ser burocrata. Olha, na embaixada eu não posso nem fumar o meu cachimbo, porra. Quer dizer, esse cargo, o cargo para a gente tem cara de pau, que gosta de encenar papéis, você está entendendo? Eu não, eu gosto de ser o meu filho de atuar por dia. Não combina com cargo nenhum. O único cargo que eu posso exercer é o de Olavo de Carvalho, você está entendendo? Uhum, uhum. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a vitória do presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor acha que a vitória do presidente representa para o Brasil? Eu espero que represente o fim da roubalheira. Uhum. Inclusive desse zongueiro, tal, que lhe mamando nas tetas do Estado, como Gilberto Jumenstein e outros. Tudo isso tem que ser investigado um por um. E vai ser, vai ser, há de ser. Veja, o que os empresários e banqueiros fazem neste país é uma coisa, é indescritível. O que eles estão fazendo desde o tempo do FHC. E cada vez pior, cada vez pior. E o que o governo Lula fez com as verbas do BNDES, também é uma coisa que, olha, se você juntar todos os palavrões da língua portuguesa, não dá para descrever isso aí. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nós temos 200 milhões de habitantes, tá certo? Nós temos 14% de desempregados. Nós temos 70 mil homicídios por ano. Os nossos alunos tiram os últimos lugares nos testes internacionais todo ano. E as universidades despejam 50% de analfabetos funcionais diplomados todo ano no mercado. Isto não pode continuar. Isto é uma catástrofe. Isto é uma destruição. Isto é desumano. Isto é cruel. Isto tem que acabar. E acho que ele sabe disso. O Bolsonaro sabe disso. Ele sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa. Agora, o senhor espera ter alguma relação próxima com o novo governo? Aconselhando, talvez, ou não? Depende dele. Eu já falei para ele que se ele me quiser como conselheiro, eu só viro conselheiro dele e cobro 100 reais por mês. Por mês? Por mês. Mas, também, vou mandar comprar doce e distribuir para os meninos na rua. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do Foro de São Paulo. O senhor é um grande crítico do Foro de São Paulo, que é um partido de organização. E, ali agora, está surgindo essa cúpula conservadora das Américas. Eu acho que o senhor tem ouvido falar sobre isso, né? Por representante da direita latino-americana. Vai ser realizado em dezembro. O objetivo é se contratar com o Foro. Quer saber o que o senhor pensa nessa iniciativa para o movimento conservador brasileiro? Olha, eles estão criando uma resistência conservadora com 28 anos de atraso. E sem a ajuda da mídia. Porque o Foro de São Paulo jamais teria chegado a existir e crescer sem a cumplicidade da mídia. A mídia brasileira, a começar pela Foro de São Paulo, manteve o Foro de São Paulo em segredo durante 16, quase 18 anos. Durante esse tempo, dizia Lula que o Foro precisava do segredo para poder atuar. E a mídia colaborou. Ora, o Foro de São Paulo reuniu o quê? Partidos políticos e organizações criminosas, entre as quais as Farc, que distribuíam 200 toneladas de cocaína por ano no mercado brasileiro. Então, isso era evidentemente uma aliança criminosa protegida por toda a mídia. Isso também espero que seja investigado no governo Bolsonaro. A mídia é muito culpada de tudo isso. Ora, 200 toneladas de cocaína, quantas pessoas morreram por causa disso? Quantas vidas não foram destruídas? Isso tudo por causa de gente como o senhor Otávio Frias e o senhor Roberto de Mestay. E acobertaram tudo isso durante 16 anos. E eu, na época, todos me chamavam de louco, de mentiroso e teórico da conspiração. Embora eu publicasse todas as atas do Foro de São Paulo. Só aceitaram que a coisa existia e que era importante, depois que o Lula, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, fez dois discursos reconhecendo que aquilo existia, que aquilo era a coordenação do movimento comunista no continente, e que era muito necessário o segredo, e que tinha sido o Foro de São Paulo que tinha criado a ditadura venezuelana. Aí sim, aí não tem mais jeito de negar. Mesmo assim, vieram atenuando a coisa. Ah, não é tão importante assim. Escuta, quando houve na América Latina uma outra organização que congregasse quase 200 partidos políticos e mais de uma dúzia de chefes de Estado, isso não tem importância, isso é um nada? Isso é um clubinho de fim de semana? Ora, a mídia inteira acobertou esse imenso crime. Esse crime é pior do que o mensalão e o petrolão, porque isso causou diretamente a morte de milhares ou talvez milhões de pessoas. Tudo isso com a complicidade da Folha de São Paulo, do Globo e do resto. Veja, etc. Todos. Ora, a mídia brasileira é criminosa. Eu repito, todas essas organizações são criminosas. Acobertar uma coisa, um crime dessa dimensão, é por sua vez um crime. Não tem prazer em uma coisa dessa. E em toda a mídia, eu acredito que todo o trabalho da mídia está fazendo a criminoso? Claro que eu estou do trabalho, não. Ora, existe algum criminoso que na vida só cometa crimes? Isso não faz sentido. O criminoso, o mal criminoso do mundo, ele também toma banho, faz cocô, faz compras para a família, dirige automóveis. Nada disso é criminoso. Então, a Folha de São Paulo também faz coisas que não são criminosas. Ela tem lá uma coluna de tufe, tem umas histórias em quadrinhos. Então, alguma coisa que ela faz não é criminosa. Mas o centro da atividade política da Folha de São Paulo e das outras organizações de mídia é o crime, é o acobertamento sistemático do crime. E não só o acobertamento sistemático, mas assassinato de reputação daquele que estava denunciando o crime. Que isso que era eu. O senhor não acha que criminalizar a mídia talvez possa enfraquecer a democracia de alguma forma? As pessoas... O que o senhor quer saber? Não, não, não. Escuta, a democracia começou a ser praticada agora. Vou lhe dizer por quê. Pesquisa atrás de pesquisa, inclusive produzida pela Folha, mostra que 60% a 70% da população brasileira é acentuadamente cristã e conservadora. Como é possível num país que tem 60% a 70% de cristãos conservadores, não exista um partido conservador, uma rádio conservadora, um jornal diário conservador, uma universidade conservadora, nada. Olha, todos os canais foram tampados pela esquerda. Você acha que chama isso de democracia? Esse é absolutamente ridículo? Isso é uma tirania? Isso é um sistema de manipulação? É um sistema chamado espiral do silêncio? Agora isso acabou. Agora começamos a fazer democracia. Porque ninguém é que vai impedir vocês de falar. Se impedir, eu seria o primeiro a combater. Você pode falar o que quiser. Agora tem que ser responsável pelo que disse. Então, vai instaurar a censura? Eu sou 100% contra e combateria a censura até o fim. Mas, a investigação criminal dos elos criminosos entre pessoal de mídia, PT e Folha de São Paulo e Farc vai ter que ser investigada até o fim. Liberdade de expressão não é licença para delinquir. Você está entendendo? Então, como você poderia resolver essa situação? O que o senhor acha que seria um cenário mais saudável no país? Mais saudável seria aparecer novos órgãos de mídia que possam concorrer com esses aí. Dar voz a quem nunca ficou sem voz durante 40 ou 50 anos. A opinião conservadora do cristão foi demida. Hoje, no Brasil, ninguém pode pronunciar a palavra Deus sem ser chamado de fundamentalista ou obscurantista por praticamente toda a mídia. Ou seja, a mídia está movendo uma guerra contra a religião predominante do povo brasileiro. Ela quer proibir, ela quer extinguir. É o problema do Lênin. Este Paulo fez a inimiga faz da terra. Ora, gente como o senhor Roberto Jumenstein e o Otávio Fria Filho se dedicaram a isso de todo o coração e de toda a alma. Agora vocês vão ter o troco. Agora vocês vão ter que ouvir. Vocês não deixavam os outros falarem desde 20 anos. Agora vão ter que ouvir, pô. Estão ouvindo até a mim. E eu disse, olha, é um prazer dizer a verdade sobre a Folha na própria Folha. Porque a Folha é um sistema de ocultação da verdade há mais de 20 anos. O senhor acredita que, de alguma forma, sentiu que não teve voz nos últimos anos? Minha filha, eu fui excluído de toda a mídia brasileira. Eu perdi todos os meus empregos na mídia. Todos. E o fundo foi até a sorte, porque a hora que eu vi que eu não tinha emprego, eu comecei o meu curso online e ganhei muito mais dinheiro no curso do que na mídia. Mas que foi um ato de censura, um ato de mordaça, foi. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Por quê? Ora, você... Veja, por exemplo, a discussão que eu tive no Globo com o próprio diretor de redação do Globo, falecido também, Luiz Garcia. Ele dizia que o Folha do São Paulo não é nada, que era tudo teoria da conspiração, e eu provando para ele que era. Você entende por que que me tiraram de lá? Por causa disso. Eu tapei a boca do mentiroso que era o diretor de redação. Esse é um pecado. Como é que ele ousa desafiar o Luiz Garcia e humilhá-lo em público? É assim, como eu humilhei muita gente, humilhei o próprio Otávio Frias, com essa história de Santo Dane. Agora, em relação ao movimento conservador no Brasil, o professor, o senhor acha que ele falhou? Que ele o quê? Falhou? Não sei, eu não sei. Eu não tenho capacidade para alugar. Acho que esse negócio tudo está começando aí. É sempre para saber que falhou. Porém, o fato é que ele faz tudo muito atrasado. E, às vezes, faz com uma inabilidade, com uma inexperiência horrível. A direita é a posição majoritária da nação brasileira, que demonstrou isso na eleição de maneira mais que suficiente. Mas você não tem uma direita treinada. Você não esqueça o seguinte, o pessoal comunista tem geração após geração, é todo treinado. Eles têm escolinha de militante. Desde 1848. Então, eles têm imensa experiência de luta política, de desinformação, de assassinato de reputação, de destruição dos adversários. Eles têm tudo isso. O pessoal da direita acordou agora. Então, é apenas uma opinião popular que se manifestou. Mas não tem ainda lideranças suficientes. Bom, isso aí é o problema que eu me dedico há muitos anos. Você, primeiro, precisa formar uma intelectualidade capacitada. Depois, talvez, apareça uma classe política. Mas acontece o acontecimento. Se precipitarem, o povo elegeu um governante conservador. Antes de existir tudo isso. Não tendo nenhuma intelectualidade. Bom, para não dizer que não tem nenhuma, eu formei aí umas 15, 20 pessoas. Precisava ter 100 vezes mais do que isso. Quem sou eu para concorrer com 150 anos de treinamento de militância comunista? Paga, inclusive, com o dinheiro do Estado. Não podemos concorrer. Então, o que nós temos é a força da opinião popular. O povo está contra essa mídia. O povo está contra os ladrões e os comunolarápios, como eu chamo. O povo está contra o comunismo. O povo quer o cristianismo e quer a decência. Então, não quer nada do que a mídia quer. E isso é a nossa força. Agora, não tem organização, não tem nenhuma. A própria campanha do Bolsonaro foi um caos. Não quer dinheiro, aliás. Você vê, esse seu Fernando Haddad, que eu chamo de cagado, esse sujeito é cínico ao ponto de dizer que ele era o candidato dos pobres e o Bolsonaro o candidato dos ricos. Bom, então, como é que o candidato dos pobres tinha a campanha bilionária e o candidato dos ricos não tinha um tostão onde cair morto? Como é possível uma coisa dessa? Veja, o cinismo é uma coisa que estonteia o ouvinte. Às vezes a mentira é tão sórdida que a gente não sabe o que dizer. E as pessoas acabam aceitando. Por ver, vamos dizer, a violência, a crueldade mental do interlocutor. Nesse sentido, o cagado de todos os amigos deles são todos assim. O PT inteirinho é assim. E a mídia também é assim. Claro que existem em cada relação dois ou três caras que não são assim. Sempre tem. Mas eles, a voz deles se perde no meio do mar de esquerdismo. Você vê, quando eu fui contratado para escrever no Globo, o próprio Luiz Garcia confessou mais tarde o seguinte. Ah, o jornal só tinha colunista de esquerda. Então decidimos botar um de direita para não dar mais na vista. O cara confessou isso, pô. E aí, se fomos entrevistados os dois, no programa da Rede Manchete, eu e o Luiz Garcia, o sujeito espumava de raiva de ver que eu estava no jornal dele. Porque, por coincidência, eu tinha sido contratado enquanto ele estava de férias. Chegou a me controlar. Ele queria me matar, o velho, pô. Não teve enfato, não sei como. Agora, só o senhor comentou até a questão da campanha do Bolsonaro, né? Por que o senhor considera que ela foi um caos? Ah, eu acompanhei a coisa. Aqui não tinha coordenação nenhuma. Eles não tinham dinheiro para fazer campanha. O que aconteceu foi a colaboração popular espontânea. Gente que, através da internet, do WhatsApp, do Twitter, sem ganhar nada, fazia. Eu mesmo fiz. Quantas vezes eu não botei a palavra do Bolsonaro, vou votar nesse cara e recomendo que façam o mesmo. Eu mesmo botei lá um montão de vezes. Milhões de pessoas fizeram isso. E isso foi a campanha do Bolsonaro. Foi a primeira campanha popular na nossa história. Agora, gente de mídia não respeita o povo. Eles se acham muito superiores. Um porque tem a economia de rádio, que nem o Ciro Gomes. Outro porque fuma maconha e acha que é importante. O que é isso, minha gente? Agora, falando um pouco dessa questão da campanha do Bolsonaro e dessa nova forma dele se comunicar com o público. O senhor mesmo é um dos intelectuais que procura se comunicar diretamente com seus alunos, com seus fãs. E o presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, todos eles estão adotando essa forma de comunicação. Pelo Twitter, pelo Facebook. Queria saber o que o senhor acha. Como o senhor avalia essa estratégia de comunicação deles? Eu acho que tem que ser assim. Se a mídia não dá espaço, nós temos que abrir o nosso próprio espaço. Ou seja, hoje eu tenho mais leitores do que qualquer órgão da grande mídia no Brasil. Através do quê? Do meu blog e do Facebook. Isso é tudo. E dos meus cursos, evidentemente, gravações do YouTube. Se eu fosse esperar um espacinho na mídia, meu Deus do céu, está me enrolando na porta até hoje. Então, quando eu me vi expulso da mídia, eu falei, ótimo, meu filho. E deixo uma janela e abro três portas. E aconteceu exatamente isso. Eu comecei com o meu curso, esperando que tivesse 100 alunos, consegui 5 mil. Daí dos 5 mil acabou virando um monte de seguidores no Facebook. E hoje eu tenho todo um público que me ouve, graças a Deus. Não vou tentar tapar as nossas bocas. Olha, os pessoas de mídia, vocês vão perder, vocês já estão perdendo. Não briguem, não briguem com gente honesta, porque vocês perdem. Agora, o senhor acha que mesmo o presidente como Jair Bolsonaro não teria um espaço na mídia sendo presidente? Bom, agora eles são obrigados a dar algum espaço. Porém, a tempestade de difamação que cai em cima dele, em cima dos ministros dele e em cima de mim, como se eu fosse o autor do governo Bolsonaro, é uma coisa gigantesca, que mostra a total inconformidade da mídia com um governo de direita. Eles não aceitam um governo de direita de jeito nenhum. Agora, você veja, aqui nos Estados Unidos você tem esquerda e direita. Às vezes um governa, às vezes o outro governa. Na Inglaterra você tem conservadores e globalistas. Às vezes um governa, às vezes outro governa. Todo lugar do mundo é assim. Na França é assim, na Itália é assim. Todo lugar civilizado é assim. Mas no Brasil não pode, só pode a esquerda. E quem está impondo isso, não só os partidos de esquerda impõem isso, não só as universidades que dizem que impõem isso aos seus alunos, mas a mídia inteira está fazendo isso. Isso é um bando de comunista fanático que não sabe que é comunista e nem fanático. Fanático intolerante e literal. Mas nós já tivemos governos de direita no Brasil. Quando tivemos? Antes do PT, por exemplo. Quando? O FHC? O FHC? Ora, meu Deus do céu. O Lula reconhece que o PSDB é um partido de esquerda. Ele declarou isso várias vezes. O FHC foi o sujeito que criou o MST, criou a propaganda comunista nas escolas, está certo? O que você quer? Isso é a direita? Então essa é a direita permitida. O máximo de direita permitido é o PSDB. O que é? É a direita da esquerda. Então o que é a democracia que eles fazem? É o centralismo democrático do Lenin. Democracia para nós. Entre nós e os outros, dane-se. 80% da população brasileira, dane-se. Cala a boca e obedece. É isso que eles chamam de democracia. E esses 20% não dividem só entre si o espaço público. Eles dividem a verba pública, o dinheiro público. Comem tudo. E como que está quase caindo o governo do Jair Bolsonaro? Eu espero que seja o governo conservador. Ou seja, é o governo principal. Por princípio. Primeiro, o que caracteriza o conservadorismo? Nos lugares onde há uma tradição conservadora. Primeiro, economia do mercado. Claro que isso não exclui o Estado das áreas fundamentais. Em segundo lugar, a moral judaico-cristã. Se aceita, os grupos minoritários, mas não aceita que o minoritário dite normas para a maioria. Isso não pode. Se aceita, eles têm o espacinho deles lá no canto. Mas não queiram mandar na maioria. Como fazem hoje. Hoje, o que é ateu, ele tem direito do ateísmo dele lá no canto dele. Mas, de repente, ele quer fazer com que a maioria cristã cale a boca. Isso, a mídia inteira está fazendo isso. Então, em terceiro lugar, lei e ordem. A lei existe para ser cumprida e o lugar de bandida na cadeia. Ponto final. Agora, quanto é aquele grupo de minoritários? Quais, por exemplo, o senhor acha que estão querendo ditar a norma da maioria? Gayzista, em primeiro lugar. Hoje em dia, eles se tornaram obrigatórios você achar linda a relação homossexual. Ora, você já leu o Graciliano Ramos? Já leu o Graciliano Ramos? Ah, já. O Graciliano Ramos certamente não era um reacionário. E ele, no livro de memórias dele, ele conta que ele tinha nojo físico de homossexual. Até ao ponto de que na cadeia tem um cozinheiro homossexual, ele deixava de comer. Porque ele não gostava de pensar que você ia ter mexido no pinto dos outros e depois ia fazer a comida dele. É um novo físico. O que ele pode fazer para controlar isso aí? Tem que calar a boca? Ele é um criminoso porque sente isso? Ele não tem direito de sentir. Eu não sinto isso, eu não tenho absolutamente nada disso. Eu, pessoalmente, sou um anarquista. Eu assisto tudo. Não me escandalizo com a absoluta... Se tem uma emoção que eu não tenho, é escândalo. Mas o que é que fazer com pessoas como Graciliano? Vamos botar elas na cadeia porque elas não gostam? Vamos condenar o senhor na justiça porque ele disse que coitonal não reproduz. O senhor disse isto e foi punido pela lei por isto. O que é que tem que dizer? Tem que fazer com o Paulo Giraldele. Paulo Giraldele disse o seguinte. Diz que durante milênios a humanidade não conhecia vagina. Não conhecia coito vaginal. Só fazia coito anal. Descobriram a vagina tardiamente. Isso é um professor da universidade que disse isso. Então isso quer dizer que durante esse período não entendendo dele as pessoas eram... As mulheres eram fecundadas pelo culto e os meninos nasciam pelo culto. É claro que esse senhor estava alucinado e tal. Mas se ele é professor da universidade e dizia esta cátedra. E não é só obrigado a aceitar. Porque se você negar, você é como Levi Fidelio que você pode ser multado. Então isso é imposição de ideias absurdas de uma minoria sobre a maioria. Não pode você viver a sua vida sem qualquer jeito que você quer. Outra coisa é você querer impô-la como um valor universal perante o qual todos têm que se avelhar. Mas quem, por exemplo, você acha que estar impondo como um valor universal? A mídia inteira. A mídia inteira propaga essa mentira idiota de que existe um genocídio anti-gay no Brasil. Quando você vai ver quantos homicídios de gay teve? Duzentos e pouco, cento e pouco. Num país que tem setenta mil homicídios por ano. Então está provando que o fenômeno não existe. Mas eles continuam estendendo o fenômeno para fazer todo mundo se sentir culpado. Então você não é gay? Você é totalmente um genocídio? É só porque, só para dar um dado, teve um levantamento em 2017 que apontou um recorde de mortes por homofobia no Brasil. Foram 445 lésbicas e bissexuais. Não, não, não. A falsa coisa das lésbicas, o lesbocídio já foi totalmente desmascarado. Isto é falso. Dessas mulheres que o livro do lesbocídio apontava como vítimas, muitas morreram em tiroteio, outras morreram traficando drogas, outras foram mortas por suas parceiras que certamente não eram heterossexuais e assim por diante. E mesmo que fossem as quatrocentas, o que que são quatrocentas pessoas num lugar que tem setenta mil homicídios por ano? Ora, se fosse proporcional, vamos supor que dez por cento da população fosse homossexual, você teria que ter pelo menos sete mil. Agora, tem duas vezes... O senhor acredita que haja um crime motivado por causa da orientação sexual da pessoa? Pode haver, mas isso é uma raridade, porque é evidente que só um psicopata fala um negócio desse. Quer dizer, eu vou matar o cara porque ele é o homossexual, pelo amor de Deus. Eles querem dizer que a sociedade é homofóbica. Mas quando você vai ver, o número de gays que são mortos por garotos de programa, que são eles próprios gays, é imenso. Eu entendo que o sujeito... Está lá o rapaz vigoroso, bonitão, obrigado a comer um velho gay de sessenta anos, careca, todo peludo, feio pra caramba. O sujeito come e depois não aguenta, fala, vou matar esse cara, estrangula ele. Por exemplo, psicologicamente dá pra entender. Não justifica, mas dá pra entender. Então, este fenômeno existe. O fenômeno da revolta dos meninos de programa contra os seus clientes, que aliás os exploram. Olha, eu nem acredito que ele pense seriamente isso. Ele falou isso num momento. Eu acho que num momento de fraqueza, o pessoal... Sabe como é o repórter? Provoca até você dizer uma enormidade. Já fizeram isso comigo, quanto mais não vão fazer com ele. Agora, a atitude em si, eu acho inteiramente absurda. Porque mesmo que você fizer um filho que tem todos os defeitos do mundo, você continua amando. Seria um defeito, então. Ah, claro. O que você quer dizer que seria um defeito? Pensar isso é um defeito, evidentemente. Não, não. Imagina, sobre a homossexualidade, o senhor avaria que isso seria um defeito? Defeito em que sentido? Sentido moral, sentido médico? Não, não sei. Eu não sei a resposta. Eu não tenho a menor ideia disso. Olha, esse pessoal que vem tomando posição, eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo. Isso é um bando de palhaço. Eu sou estudioso, minha senhora. Eu estou aqui para estudar as coisas, analisar o que eu posso. Está certo? E ajudar se eu puder. Agora, ficar tomando posição, gosto disso, eu não gosto daquilo. Pô, tem cara que é assim, gostar ou não gostar dele, é soberano. Então, se ele gosta, ah, eu gosto da homossexualidade, então quem não gosta é homofóbico, é um criminoso. Ah, eu não gosto, então quem é homossexual, é doente, é louco. Pô, que frescura é essa? Agora, voltando um pouco sobre a questão que a gente estava falando sobre o movimento conservador, eu queria saber que o senhor acredita que o novo governo pode ajudar de alguma forma a fortalecer o movimento conservador no Brasil? Não é essa a função do governo. A função do governo é governar, vamos dizer, em benefício de todos os brasileiros. Agora, eu sei o seguinte, eu sei que a esquerda vai perder muito, por quê? Porque ela se meteu em tudo quanto é crime no Brasil. A cobertamento do Fundo São Paulo, narcotráfico, roubalheira do BNDES, é uma grandeza. Então, certamente, como já vem acontecendo, vai ter muitos líderes que dizem que vão terminar os seus dias apodrecendo na cadeia. Com justa razão, como o senhor Lula. Mas pode, talvez, motivar o movimento conservador? Qual o impacto que poderia ter com a... Mas, provavelmente, vamos dizer, a destruição dessa pléiade de corruptos, que são os esquerdistas, deve animar um pouco os conservadores, mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que... Desculpa, animaram, não ouviu a palavra. Isso deveria, teoricamente, animar um pouco os conservadores, mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas, na verdade, em vez de esperar que o governo anime os conservadores, são os conservadores que têm a obrigação de se reunir para dar apoio ao governo. Porque não é porque você elege o cara e depois você vira as costas para ele e deixa ele se ferrar sozinho, enquanto toda a mídia faz a caveira dele. Fala, assim não dá. Então, não espere que o governo ajude os conservadores. Eles que têm a obrigação de ajudar o governo. É que o negócio do John Kennedy, né? Não digo o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Eu sempre agio assim. Tanto agio assim que é o seguinte, vai fazer quase 20 anos que eu estou aposentado, legalmente, nunca fui buscar o dinheiro. Por quê? Porque os velhinhos na filha da aposentadoria estão precisando de mais dinheiro que eu. Eu também sou velhinho, mas sou velhinho forte, saudável, estou aqui, mil por hora. Os velhinhos que estão lá de bengalinha, todos ferrados, dá o dinheiro para eles, pô. Agora, em relação, temos uma ascensão de movimentos nacionalistas, populistas no mundo inteiro. Queria entender ao que o senhor atribui a essa sincronia da ascensão de tantos movimentos populistas e nacionalistas ao redor do mundo. Foi simplesmente porque o pessoal globalista exagerou e se precipitou. Eles, na verdade, pelo que eu lhe esperava, ter um governo global no ano de 80. Você vê como eles falam. Então, essa história que são os senhores do mundo, os dois anos... Não, em 1980 não, em 1980. Eles começaram com isso no começo do século. Na verdade, foi antes do século XX. Começou com o Cecil Rhodes, o fundador da Rodésia. Ele começou a ter essa ideia no fim do século XIX. E daí começou a pagar a bolsa de estudo para formar intelectuais, para trabalhar a ideia. Isso foi um processo lento, mas eles esperavam que funcionasse em 80 anos. É um prazo enorme. Mas não é assim, falhou. Falhou por quê? Porque não está na natureza humana tendo um governo central do planeta. Isso não existe. Isso é uma loucura. Então, eles foram forçando, 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 forçando. Chega uma hora que a própria natureza humana reage. Você vê, eu moro aqui nos Estados Unidos, vai fazer 13 anos. Eu escuto falar de globalismo. E eu vejo que as fronteiras linguísticas e culturais entre os países são cada vez mais altas e mais fortes. Por exemplo, eu leio o que a mídia brasileira escreve sobre os americanos. E o que a mídia americana escreve sobre os brasileiros. Eu digo, isso aí é o que um amigo meu chamava de diálogo e de abismos. Um não entende nada, um não fala porra nenhuma e o outro não entende nada. Então, como você tem globalismo? Não tem. Você tem fronteiras nacionais muito fortes. E que estão ficando cada vez mais fortes. Então, é necessário que a economia e a cultura reflitam isso conscientemente. Respeitem as fronteiras nacionais. Ora, eu não acho que as fronteiras nacionais sejam valores sacrossantos. Porque nós não podemos sequer esquecer que as nações modernas surgiram da dissolução da cristandade medieval. E foi um processo enormemente sangrento e sob muitos aspectos destrutivo. Então, elas não são coisas assim, valores sacrossantos. Mas, no presente momento, as nações tendem a reagir porque o pessoal está querendo impor esse globalismo à força. Você veja, todas as nações têm o seguinte. Chega lá na ONU, a ONU te dá assim. Está aqui o programa de educação. Você tem que cumprir a risca, senão nós não te damos mais dinheiro. Está aqui o programa de saúde. Você tem que cumprir a risca. Ora, o Zé Serra ficou famoso como grande ministro da saúde. Por quê? Porque ele ia lá na ONU e perguntava, na OMS, o que é para fazer? Deus quer dizer, faz isso, faz isso aí. Ele saia ali abanando o rabo que nem um cachorrinho e fazia tudo igual. Se fizessem comprar, iam fazer uma campanha de informação dele. Como fazem? Você chega nas universidades brasileiras, está lá o pessoal se inscrevendo, depois do vestibular, fazer a matrícula. Já tem o homem da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, oferecendo para ele uma pesquisa com o resultado pronto. Faça essa pesquisa e chegue esse resultado e nós financiamos a pesquisa. Assina a nossa cara. Então, é de fato uma evasão globalista. São 200 grupos econômicos, mega bilionários, que dividem o poder com os estados e mandam em tudo. E o que é isso? Isso não é nem o capitalismo, nem o socialismo. Isso é a economia fascista. É um governo, um estado centralizador, que tem aliados na iniciativa privada, que governam junto com ele. Isso é um governo fascista. Se você vai ver, fala, é plano, teoria política mais bem sucedida do século. Foi o fascismo, meu Deus do céu, porque todo mundo está aplicando essa porcaria em todo lugar. É na China, é na Europa, é no Brasil. O Lula, no segundo grande ídolo dele, era o Getúlio. O que era o Getúlio? Um fascista, meu Deus do céu. Eu já expliquei isso, outro dia eu dei uma entrevista dizendo isso. Quem inventou isso no começo do século foi um dos primeiros teóricos fascistas, chamado Enrico Corradini. Então, ele dizia aqui, o que tem que ser o protagonista da Revolução Mundial não é uma classe social, mas as nações. Ele dizia, não existe proletariado internacional. O proletariado não pode ser um agente na escala internacional, só na nacional. Então, em vez da luta entre burguesia e proletariado, nós temos que ter a luta entre nações proletárias e nações burguesas. Isso foi o Getúlio de Corradini em 1910. Sabe quem adotou isso depois? O Stalin. O Stalin adotou isso depois da guerra, com algum sucesso. Não inventaram nações pobres contra as nações pobres. Até hoje, no Brasil ainda tem muita gente que raciocina assim, meu Deus do céu. Você pega a cabeça do Aldo Rebelo. A cabeça do Aldo Rebelo é um sujeito cheio de ideias fascistas que ele pensa que são ideias comunistas. Agora, já que eu sinto com esse assunto do fascismo, economia fascista e tudo, o que você pensa sobre as pessoas que chamaram já o Bolsonaro de fascista? Tudo bem ignorante. Olha, eu estudei fascismo, eu estudei comunismo, eu sei o que é isso. Os caras não sabem. Ah, me diz aqui, me diz quais os teóricos fascistas que você leu. O cara não leu nenhum. Quem é o Henrique Corradini? O cara pensa que é jogador de futebol da Itália, pô. Esse pessoal é um carimbão dos outros fascistas. Olha, a coisa é, de que um sujeito é um salatão. A prova mais nítida é ele usar conceitos sociológicos e de filosofia política como insultos, em vez de usá-lo como ferramentas descritivas de uma realidade reconhecível. Eu que digo que o sujeito é um alfabeto funcional, eu posso provar cientificamente que ele é um alfabeto funcional, pelos erros de interpretação que ele faz na leitura de texto. Se eu digo que o sujeito é um psicopata, eu posso provar pela conduta dele que ele não tem sentimento moral, que ele é realmente uma profissionalidade psicopática. E assim por diante. Agora, o pessoal usa até conceitos de lógica como insulto. E o pessoal fala argumento ad hominem, saiu todo mundo. Qualquer coisa que eles não gostam, isso é ad hominem. Até tem um que escrever a N com N no final. Porra, que gente mais vítima. Pois, desculpa. O que você diria para eles, né? Para eles, talvez, porque o Bolsonaro não é falsoista. O que você diria para esses críticos? Escuta, o fascismo tem uma série de traços que o distinguem. O fascismo é eminentemente um regime que se adota em países empobrecidos que precisam se industrializar rapidamente e que adotam para isso a militarização da sociedade. Ora, a militarização, por sua vez, é uma ideia de Trotsky. E os fascistas adotaram. Então, você vê que entre fascismo e comunismo tem uma série de trocas, né? De ideologias e estratégias. Então, os fascistas adotaram a militarização da sociedade para levantar a economia italiana que estava no chão. Enquanto a França, a Alemanha, estavam todos progredindo. Então, você transforma o trabalho numa ferramenta militar, uma ferramenta de guerra. Só que acontece que esse tipo de coisa descamba necessariamente na guerra, no fim. E se você faz de toda a economia a função da guerra, no fim você precisa de uma guerra, meu Deus do céu. É o óbvio disso. Mas, no primeiro momento, pareceu uma boa ideia. Por quê? A Itália começou a progredir, a Alemanha começou a progredir, tinha emprego para todo mundo. Eles acharam aquilo lindo. Só que daqui a pouco veio o preço. É a guerra. Agora vocês vão todos morrer. Quer dizer, é evidentemente uma ideia de girei com o que parece uma ideia genial no começo. Mas, nesse ponto de vista, não há nenhuma diferença de fascismo e comunismo. Por quê? A economia comunista não existe. Ou você tem a economia liberal, ou você tem a economia fascista. A economia comunista não existe. Isso aí o Ludwig von Mises aprovou na década de 20. Quer que eu te explique como é que ele demonstrava isso? Ele dizia o seguinte. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, não existe cálculo de preço. Se não existe cálculo de preço, não existe economia planejada. E se não existe economia planejada, não existe socialismo nenhum. Ponto final. Então, para haver um pouquinho de socialismo, precisa haver um pouquinho de livre mercado. O que é isso? Economia fascista. A única coisa da economia que funciona no mundo, fora liberal, é fascista. Agora, é evidente que a economia fascista tem um preço, né? O preço aqui é opressão, o gulag, o laugai, matão sem massa. Esse é o preço. Agora, vocês querem, pô? Agora, numa entrevista para a Folha em 2013, o senhor definiu que a normalidade democrática é a concorrência efetiva, livre, aberta, legal e ordenada, entre a direita e a esquerda. Claro, é claro que é. E de resistência, no Brasil. Sim, sim, claro. E alguns tipos de... O senhor até escreveu alguns tipos de esquerda, né? Mas que alguns deveriam ser expulsos da política e dos canais de cultura. O que eu queria saber é se o senhor acredita que o mesmo deveria acontecer com alguns setores da direita também. Se sim, quais seriam eles? Olha, existem ainda os remanescentes do tempo do militar, que é uma espécie de direita truculenta, mas não tem expressão cultural. É caro? É caro assim, é estudante, é o comerciante da esquina, é os remanescentes. Durante as manifestações de 2003, 2015, apareceu alguns tipos desses. Mas muito poucos, e gente muito irrelevante. Eu não conheço... Entre os intervencionistas tinha muitos desses, mas muito quer dizer 20, né? Então, esse é claro que é a mentalidade. Mas você não precisa expelí-los da cultura porque eles já não estão lá. Eles nunca terão chance dentro da cultura. Por quê? É tudo gente sem cultura, meu Deus do céu. Agora, se você pegar, nos anos 20 e 30, você tinha intelectuais fascistas, fascistas mesmo, de grande expressão. Como Gustavo Barroso, tá certo? Como o Santiago Dantas, que depois mudou. Mas não mudou muito, não. Somos o próprio Plínio Salgado. Eram intelectuais de alto nível. O Miguel Reale foi fascista há um tempo, meu Deus do céu, foi integralista. Isso não existe mais. Há muito tempo não existe esse tipo de intelectual, que você poderia chamar de direitista, com reservas. Eu não acho que o fascismo seria direitista. Mas esse tipo de gente não tem mais. Então, como expelida a cultura... Agora, os órgãos de cultura, o espaço cultural da mídia, está todo ocupado por comunistas fanáticos que nem sabem. Alguns nem sabem que são comunistas fanáticos. Tipo o Jubek e o Rubenstein. Ele não sabe o que é. O Sano Grande dizia o seguinte. O esquema dele serviria para que todos se tornassem socialistas sem saber. Isto funcionou maravilhosamente. Então, se isso vem, defende uma política comunista, ataca tudo quanto é anticomunismo, proíbe o anticomunismo, proíbe o cristianismo. E daí você diz, se é comunista, ele diz, não, não sou. Isso é uma calúnia. Olha, pô. Faz um risco. Agora, por que a gente tem direito, quais foram aqueles grupos da direita procuranta que eu não entendi muito bem? No meio intervencionista tinha muita gente. Dizia assim, não, precisava matar, precisava matar. É assim, começava com essa história. É claro que são doidos. Mas é claro que são pessoas que vão realmente matar alguém. Porque nunca quebraram o nariz de um comunista. Nunca fizeram nada. Estavam em casa, né, fazendo homicídios eletrônicos. Então, gente absolutamente irrelevante. Quer dizer, burra e truculência com só truculência mental, que não ia fazer coisa nenhuma. Então, não há perifulosidade dessas pessoas. Pode que eles falaram isso, por exemplo, pela manifestação, para eu não entender. Ah, na internet. Na internet. Eu mesmo recebia mensagem. Sim, mas não imagina como eles ficaram loucos da vida comigo. Quando eu disse que o golpe militar era simplesmente impossível, que os militares não o fariam. Meu Deus, até me ameaçaram de morte. Ah, é? Como é que foi isso? Não, agora foi em 2016. Foi entre 2013 e 2015, quando estava em efervescência essa questão. O que os caras escreveram a meu respeito, o número de gente nesse meio direitístico, ficou com mais raiva de mim do que os comunistas tinham. É uma grandeza. Mas eu não ligo, porque é tudo isso é relevante. Não tinha um deles que tivesse um lugar na mídia. Agora, os comunistas têm tudo que ter lugar na mídia. E quanto mais o voto é o comunista, mais destaque ele tem. E o senhor comentou que um golpe seria impossível. Por que a senhora avaliou isso? Bom, em primeiro lugar, eu disse para os caras, vocês não sabem o que é um golpe militar. Então, baseado em qualquer experiência histórica, eu contava a história de alguns golpes militares. Cuja preparação levava anos que isso era possível na hora que você estivesse por baixo dele um vasto movimento civil disciplinado, com militância treinada. Depois de tudo isso, pode dar o golpe militar. Mas não tem nada disso. E você quer que o militar, sem nenhum apoio civil, sozinho, vá lá dar a cara a tapa e daí ele sobe ao poder e o mundo inteiro cair de pau nele. O que ele vai fazer? O mundo inteiro vai fazer, o mundo inteiro mesmo. A ONU, a OMS, o governo americano, o governo da Europa, todo mundo ia ser contra. Você não viu o que aconteceu com duas que derrubaram lá um governo comunista? E em seguida tiveram que eleger outro comunista. Porque a pressão internacional foi muita. Então, você diz que não, mas as nossas forças armadas, você está querendo jogá-las nesse buraco, elas não podem dar um golpe. Aqui, você só pode mudar as coisas pelo voto. Então, apoio popular maciço. Está errado isso? Está certo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o novo ministro da Educação, Ricardo Velez. O senhor, como começou a sua relação com o Ricardo Velez? Olha, isso foi mais de 30 anos, eu não lembro direito, mas foi, com certeza, ou em reuniões do Instituto Liberal, ou no Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, ou simplesmente em encontros informais com o pessoal liberal. Ele sempre foi um liberal, assim, exprofesso. Eu não. Mas eu sempre tive muito respeito por esse pessoal liberal. E, no meio deles, o melhor era, certamente, o Ricardo Velez. Ricardo Velez. E o senhor chegou a afirmar em uma entrevista agora, recentemente, que ele tem sido avaliado de forma pueril. Eu queria entender quais ideias e propostas... O pessoal escreve assim... Ah, ele pode ter o diploma, mas ele é direitista. Ele é direitista, sim, mas é um governo de direita. Então, eles não querem com o cara ser de direita. Não pode ter ministro direitista. Não pode ter governo direitista. Essa é uma ideia pueril. Se ele quer uma democracia, então ele tem que aceitar o rodízio de partidos no poder. Não tem direito, meu Deus do céu. É uma coisa tão simples. Mas ele não aceita. Essa história unipartidária entrou profundamente na cabeça de todo mundo nas relações. Todos querem isso. Então, eu digo, eles são comunistas fanáticos e não sabem. Ou seja, são idiotas. Agora, quais seriam as ideias do Ricardo, do novo ministro Ricardo Osteres, que o senhor acha que não estão recebendo a devida atenção e as propostas que deveriam... Muito bem, muito bem. Ele, até o momento, que eu saiba, ele concentrou a sua atenção no problema da alfabetização. Ele sabe que o sistema de alfabetização adotado no Brasil, por força da esquerda, vai ter que ser mudado. Porque esse método sócio-construtivismo só forma analfabetos e provoca até lesão cerebral. Isso tem estudos que mostram isso. Então, isso tem que acabar. Tem que voltar para o velho método fônico, o Beabá, como a gente está aprendendo na escola, como era até os anos 60, 70. Isso tem que voltar já. Eu não sei como ele vai fazer isso. Mas eu sei que ele está consciente disso. Esse é um ponto. Agora... Se ele dizia isso, ele já salvou o Brasil. Agora eu queria falar sobre a questão do escola sem partido. O senhor, inclusive, critica e defende que há um debate científico. Antes que quantifique a de monia comunista no ensino. Antes que eles tenham tomado as ações. É óbvio que você não tem... Claro, claro, para não ter esse acenhamento. Eu queria falar sobre como que isso poderia ser feito na prática. Veja, no começo dos anos 90, eu sugeri a empresários, instituições militares, instituições de cultura, várias coisas. Uma pesquisa vasta sobre a dominação comunista nas universidades e na mídia. Isso se faria... Desculpa, no ano de 90, isso? No começo dos anos 90. Ninguém prestou a menor atenção. Se você tivesse... Tem, por exemplo... Não, não vou dar nome. Espera aí, calma aí. Mas eu falei até com gente de comando de Força Armada. E com grandes empresários. Que depois se meteram na corrupção petista e se ferraram. Vocês veem como são espertos. Gente esperta, gente inteligente pra caramba. Não. E a gente ouviu? Não. Por quê? Eles têm lá. São os caras ricos. Eles deram dinheiro do pai e acham que são Albert Einstein. Daí chega um Zé Mané, que nem eu, e diz a coisa certa. Mas eles não sabem o que é certa. Ponto. Não prestaram atenção. Então, você veja. Por exemplo, nas universidades, uma coisa que tem que ser feita é fazer um recenseamento das teses de mestrado e doutorado apresentadas na área de filosofia, letra e ciências humanas. E ali você já vai ver a influência comunista maciça. E você vai ver, ao longo dos anos, a deterioração da qualidade das teses. Hoje em dia, você não pega uma tese que não tem erro de português desde a primeira parte. Tudo assim é uma coisa que você não sabe se é uma tese universitária ou se é um panfleto do MST. Inclusive, tem teses universitárias a meu respeito. Você que inventou tudo. Tem lá um Olavo Carvalho que eu não sei o que é. Tem até isso, porra. O que é isso? Por que aceitam isso? É só porque é esquerdista. Não é porque atende aos requisitos de um trabalho científico. Então, isso aí foi imbecilizando já duas ou três gerações de estudantes brasileiros. E hoje, são 50% dos analfabetos funcionais que saem na rua com seus diplominhas para exercer funções de nível superior e ferrar com a nação inteira. Porque isso aí é a fábrica da incompetência generalizada, incompetência obrigatória. Desde que seja do meu partido, desde que repita a mesma bobagem que nós ensinamos para eles, está tudo bem. Pode ser analfabeto, a gente te dá o diploma do mesmo jeito. O senhor acha que isso acontece mais na esquerda, essa questão? Não, só na esquerda. Só na esquerda. O pessoal de direita nunca fez isso. Por quê? Porque só existe a esquerda, meu Deus do céu. Só existe a força de esquerda. A direita não tinha acesso nem à universidade, nem à mídia, e já estava sendo expulsa das igrejas. Foi como se inspirou. O brilho negro vai calar a boca. O senhor comentou dessa questão do recenteamento. Além do recenteamento, o senhor chegou a pensar em alguma outra? Alguma outra? Pensei em várias técnicas cruzadas. Inclusive, pesquisa de opinião, tabulada, etc, etc. Pesquisa de eleitorado, da votação. Se você entrar na redação da Folha, você pode perguntar, quem aqui votou em Bolsonaro? Quantas pessoas você acha que vão levantar o dedo? Responde para mim, seja sincera. O voto é secreto, né? Mas o voto é secreto no sentido que ninguém pode violá-lo. Mas não é secreto no sentido que o eleitor não pode revelá-lo. Então, responda para mim. Quantas pessoas ali responderiam, votei em Bolsonaro? Ninguém. Acabou. A mídia já está em total descompasso com a opinião majoritária da população brasileira. Eles são contra a opinião da nação brasileira. Todos eles. Não. Desprezam essa opinião e não querem que ela prevaleça. Não querem que o governo escolhido pela nação ocupe o cargo. E em relação a essa questão, dessa metodologia, né? Para tentar quantificar o nível de esquerdismo nas instituições, porque o novo ministro dele apoia o Escolar sem partido. O senhor pretende conversar com eles sobre essa questão, aconselhar eles de alguma forma? Eu não saio dando conselho para ninguém. Eu só respondo o que me perguntam. Se o pessoal do Escolar sem partido quiser os meus palpites, eu lhes dou. Se eles não quiserem, se quiserem continuar fazendo do jeito deles, que façam. E o ministro também está ali para fazer as coisas do jeito que ele quiser. Olha, eu não sou desses intelectuais ativistas assanhados para influenciar o curso das coisas. Eu realmente sou isso. Isso aí é coisa dos humanistas e similares, que vivem disso. Eu não. Eu vivo do ensino. Outra coisa, também nos anos 90, eu estive nos Estados Unidos, também no fim dos anos 90, eu estive nos Estados Unidos e tive contato com uma organização chamada Media Research Center, presidida por um nome chamado Brent Bozell. E Brent Bozell, ele tinha lá um edifício cheio de computadores, onde ele registrava todo o noticiário impresso e televisado diariamente, analisava tudo e tabulava. E ele ofereceu o seguinte, não, você pode mandar um estagiário brasileiro aqui, que nós ensinamos tudo para ele. Daí eu saí procurando, empresários, gente de política e tal, para ver se financiavam um estagiário, um estagiário brasileiro para ir para lá, porque eu não tinha dinheiro para financiar. Conseguiu alguma coisa? Nada. Não deram a mais mínima importância. Então, o Brasil é um lugar onde as pessoas não querem saber o que está acontecendo, elas querem saber o que elas querem. É tão voluntariamente, absolutamente louco. O senhor comentou aqui no início dos anos 90, chegou a sugerir para algumas pessoas, para quantificar isso mesmo, por que o senhor não faria isso agora? Eu não tenho dinheiro para fazer essa pesquisa. Você precisa de pelo menos 30 ou 40 pesquisadores para fazer isso, meu Deus do céu. Se eu pudesse fazer sozinho, eu já teria feito. Agora, o que eu cheguei a fazer? Se você ler o meu livro O Imbecil Coletivo, você vai ver que ele é uma sondagem da opinião dominante nos suplementos culturais dos principais jornais. Então, o universo a ser estudado é menor, e a amostragem é significativa porque é um universo pequeno. E a coisa foi exposta em termos humorísticos, mas é uma pesquisa inteiramente válida. Está muito bem documentada. Tanto que até hoje, ninguém refutou o diagnóstico que eu apresentei na época. Fico bravo. Fiquei meio. Me xinga tudo o que eu tenho nome. Me xinga minha mãe, minha avó, minha tia, meu cachorro. Mas não são capazes de refutar. Agora, no Brasil, qualquer cara que xinga a tua mãe diz que refutou você, não é assim? Agora, é que eu não tinha entendido bem, como o senhor falou no início da década de 50, quando o senhor propõe isso, o senhor também estava propondo financiar essa pesquisa ou era só uma questão para... Não, eu precisava de financiar, eu não tinha dinheiro para financiar. Se eu tivesse, essa pesquisa teria sido feita. Mas como é que eu vou fazer? Eu preciso de gente que vá nas licitações e entreviste um por um. Eu não posso fazer isso, mas o senhor acha que não vale nem isso? Sugerir isso para o novo ministro? Agora é tarde, porque, em primeiro lugar, todo o pessoal da esquerda já está alertado e eles podem simplesmente falsificar os dados. Então, vale a pena fazer, mas com esse risco. Então, pega lá, combina que é um mundial, 630 aí, se eu digo que vocês votaram em Bolsonaro. Pronto, o cara diz, acabou. O que o Partido Mundial vai fazer? Ademais, existe essa, no Partido Comunista, essa tradição, desde que ele foi fundado, de que a parte pública é uma coisa, mas a parte central, o comando, é sempre clandestino. Sempre. Então, o comunista está acostumado a obedecer ordens de pessoas que ele nem conhece, que é transmitido por cadeia de transmissão. Chega lá na orelha do cara e ele faz isso. Inclusive, ele pode ser, vamos dizer, eu, quando estava metido nessas coisas, eu conheci pessoas metidas na grande mídia que ninguém jamais diria que eram do Partido. Não tinha atividade exterior comunista nenhuma. Afinal, a idade do cara era arrumar dinheiro para o Partido, ou proteger pessoas do Partido, se tivesse dificuldade. Tem até cheio de gente assim no Partido. Você não leva em conta... A nossa mídia, ela faz de conta que não sabe disso. Ela foi comunista, é só o cara que tem carteirinha do Partido e exibe. Assim não dá para conversar. Não é coisa de gente séria. Agora, eu queria falar sobre essa questão da ideologização de professores na formação. O senhor acha que existe, primeiro, uma ideologização de professores e se ela deveria ser combatida, talvez, na formação e não em sala de aula? Bom, a ideologização não é o problema. O problema é que tem uma só ideologização. Só tem uma ideologia. O resto são todas proibidas. Então, se tivesse, vamos supor, vários partidos disputando o apoio de vários professores, isso até fomentaria a discussão nas universidades e seria bom para todos. Você está entendendo? Mas não existe isso. Quer dizer, o número de cartas que eu recebo de alunos se questionam de que foram boicotadas e ameaçadas por professores, caso contestassem as ideias comunistas expostas da cátedra, não é um nem dois. Isso está acontecendo em toda parte. Então, nós temos indícios suficientes para saber que o problema acontece. Agora, nós não temos a prova científica quantitativa. Se houvesse essa prova, na verdade, não ia haver nem discussão. A discussão ia acabar na hora. Eles querem ter que tudo calar a boca e reconhecer. Isso é confessar. Bastava existir essa pesquisa, o problema já diminuía em 50%. Imediatamente. Agora, sair esvadejando, pedir projeto de lei, eu acho que tudo isso aí é prematuro. foi até desnecessário. O senhor fala que não existe um caminho das pedras, que o Brasil pode ser melhorado cérebro por cérebro. O Brasil precisa acumular experiência, o povo precisa acumular experiência. Por isso, eu sou muito a favor de o governo consultar o povo. Depois, se você estudar a história do general De Gaulle, o sucesso dele foi devido a isso. Ele governava na base do plebiscito. O que é que nós vamos fazer? Eu não vou decidir. Pergunta para o povo. O povo decidiu e ele obedeceu o que o povo mandou. Sempre vai fazer sucesso. E sempre vai dar certo, evidentemente. Porque se der errado, o próprio povo vai aprendendo no processo. O que nós precisamos é isso. Precisamos acabar com essa história desta elite pseudo-intelectual que acha que sabe tudo. E dessa elite, uma boa parte na mídia. E precisamos dar voz ao povo. E dar ao povo uma chance de decidir a sua vida. E o governo estaria incluído nesse grupo? Os governos até agora estiveram. Espero que o Bolsonaro não esteja. Mas todos estiveram. Desde o tempo do FHC. Foi assim. Então, uma democracia publicitária seria uma solução? Não sei se é uma solução, mas eu acho que é uma coisa saudável. Eu não sei se tem que ser uma coisa informalmente publicitária. Mas eu acho assim que o governo tem que aprender a ouvir o povo. Coisa que nenhum governo fez. Mas absolutamente nenhum. Todos vieram com soluções prontas que interessavam, sobretudo, ou aos seus partidos ou aos seus grupos de interesse econômico. Todos eles. Agora falando sobre um outro tema também na educação. Que está tão em voga que é a questão da educação sexual nas escolas. O senhor considera que hoje é um problema? A questão está sendo tratada de uma forma errada? Olha, quanto mais educação sexual, mais putaria nas escolas. Aqui nos Estados Unidos vive um livro Thomas Sowell, que chama The Vision of the Anointed, A Visão dos Ungidos. E ele mostra, quando dizem um livro, esses pseudo-intelectuais, que mandam em tudo, tudo o que eles decidem cria mais problema do que resolve. E daí, quando criam um novo problema, eles inventam uma outra solução para piorar um pouco mais. Por exemplo, quando introduziram a educação sexual nas escolas, nos Estados Unidos, foi sob a alegação de que havia muitos casos de gravidez juvenil. Eles introduziram a educação sexual, os casos de gravidez juvenil cresceram cem vezes. Ele dizia, ah, nós vamos averiguar as causas, etc, etc. Daí inventou outro treco mais complicado ainda. No fim, você já está ensinando, né? Criancinha, dá a bunda, chupa-pica, espremeu os peitinhos da outra, em público. E você acha que a educação sexual está fazendo bem, só está fazendo mal. O Estado não tem que se meter na educação sexual de ninguém. Mas que educação sexual tem o Lula? O Lula, o homem que transava com cabrita. Esse psicopata perverso, pervertido, louco, tarado. Esse cara dá educação sexual para o país? Vocês estão loucos? Ensinar ele, meu filho. Cabrita não é para você transar, pô. Agora, como teria uma posição certa para trabalhar? Mas se eu estivesse no Paraná, eu mandava cabrita para ele. Como, então, que as escolas poderiam tratar de questões como sexualidade, prevenção da gravidez precoce, descer e abusos? Eu sou professor, estou lá ensinando matemática e aparece uma aluna, minha grávida. O que eu tenho com isso? A mãe e o pai dela que resolvem, meu Deus do céu. Mas aí não seria matemática. Não seria o quê? Seria um outro tipo de professor, um psicólogo, um educador sexual? Não, um educador sexual, não, esses são os piores. Porque eles vêm com mil teorias mirabolantes e sempre têm agenda secreta. Veja, a educação sexual, a pregação do incesto, do sexo grupal, etc. Tudo isso sempre esteve no programa da Escola de Frankfurt. Portanto, eu tenho que aproveitar o texto do Max von Keimer defendendo a introdução do incesto como meio de destruir a família burguesa para derrubar o capitalismo. Ele diz isso com todas as letras, não sou eu que estou inventando. E daí o Haddad, o Cagad, disse que ia adotar os métodos da Escola de Frankfurt. Então, ele está adotando o incesto. Ele dizia, ah, eu não, eu não. Ora, pô, mas está cheio de gente inocente. Faz as coisas muito a sério. Então, o Estado não tem que se meter na educação sexual de ninguém. Nunca se meteu na minha, graças a Deus, nunca me deu uma pôr de uma aula em educação sexual. E não me fez falta nenhuma. Mas vamos supor, mas pensando na situação, né, o senhor está dizendo que tem que ter de casa, né, mãe e pai, ter educação sexual. No caso de uma família que seja disfuncional, ou que, de um jovem mais carente, como que a gente faria nesse caso? Se não existe outro meio, então você tem, existe a assistência social, mas a assistência social não precisa ser do governo. A sociedade se organiza para isso. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo faz trabalho voluntário para alguma entidade. Todo mundo. Então, para o sujeito chegar a precisar do governo, só em último caso. Porque ele primeiro procura ajuda no bairro dele, na rua, na igreja, no Lions Club, no não sei o que. Em algum lugar ele encontra. Se falhar tudo, bom, daí ele vai lá no governo. Mas geralmente não precisa. Agora, nós temos que educar a sociedade brasileira e falar, vocês têm que ser solidários, vocês têm que se ajudar uns aos outros. Porque, já dizia Santo Agostinho, a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Não é sacanear o próximo, tá entendendo? Agora, o que a igreja ensina hoje? A igreja ensina o amor ao próximo hoje? Não, ela só ensina, não, vamos fazer greve, vamos invadir a fazenda, vamos não sei o que, vamos cheirar a coca. É isso que os padres estão ensinando, meu Deus do céu. O que você quer? Por isso que temos 70 mil homicídios por ano. Uma violência desmedida, incontrolável, a maldade de qualquer lugar. Ah, o governo agora precisa fazer a assistência social para resolver. Mas, escuta, mas você pensa que o governo aqui é o super-homem, o governo pode resolver tudo? Não pode, pô. A sociedade precisa resolver. A sociedade quer dizer as pessoas reais. Agora, o senhor acredita que o nível de organização dos Estados Unidos no Brasil seja semelhante? Ou o senhor acha que está sendo otimista? Não, não, não. O Estado Unidos está muito melhor. Só que é o seguinte, eles começaram a civilizar a sua população quase 200 anos antes de nós. Se você estudar a história da expansão da população no Brasil e nos Estados Unidos, você vai ver, a expansão no Brasil foi feita sobretudo através dos quartéis. Se você queria civilizar um lugar, você ia lá e botava um quartel. Daí em volta do quartel aparecia um pouco de comércio, uma feirinha, uma coisa assim, e começava a crescer. Anos depois, alguém em Roma pensa, porra, precisa mandar um padre lá. E depois de 50, 60 anos. Então, chegava o padre lá, isolado do resto dos padres, sozinho. Aquele bando de mulher pelada em volta, o padre arrumava uma amante, já tinha uns cinco filhos com a mulher. E isso foi a expansão da sociedade brasileira. A expansão da sociedade americana foi o contrário. O que que ia primeiro? A primeira coisa que ia era a igreja. Então, a fundação das aldeias e das cidades foi função das igrejas. Então, a população cresceu com uma educação moral muito séria, que até hoje existe aqui. No Brasil não tem nada disso, pô. Além disso, o império só fica idealizando a monarquia. Olha, eu também adoro a monarquia. Mas olha o que a monarquia fez. A monarquia proibiu as ordens religiosas de que seus superiores viessem a ver igual o que estava acontecendo com as igrejas no Brasil. Proibiu a abertura de novas escolas religiosas. E foi boicotando a igreja durante 100 anos. Até que, quando veio a independência, o Brasil tinha 3 mil monges. Quando veio a República, só sobravam oito. Então, destruíram a educação religiosa do povo brasileiro. Como é que você quer que as coisas dêem certo assim? Se você não ensina para o cara, nem os dez mandamentos se ensinam para o desgraçado. Mas, como o senhor propõe da sociedade, por si mesmo a resolver essa questão, não estaria sendo um pouco otimista, me vamos ter um conto do cenário atual? Não, porque eu não estou esperando que isso se faça rapidamente. Eu sei todas as dificuldades. Mas eu vejo o seguinte. Se eu vejo os efeitos das minhas próprias ações, que mudaram totalmente o panorama cultural e político em 20 anos. Se eu fiz tudo isso, outras pessoas também podem fazer coisas grandes. Então, assim, tenham coragem, lancem grandes projetos, façam as coisas, vão em frente. Não fiquem esperando o governo fazer. Essa mentalidade nós temos que passar para as pessoas. Não é só na esfera comum, que o pessoal fala tudo do empreendedorismo. Mas, olha, eu comecei a fazer esse trabalho pelo menos 15 anos antes de que ele tivesse qualquer base financeira. A base financeira veio por fim. Então, não tinha base financeira nenhuma. Era só um cara falando e escrevendo. Os indivíduos humanos, eles têm muito poder quando eles têm personalidade e quando eles querem fazer as coisas. Agora, o brasileiro era um povo atemorizado pela autoridade. Atemorizado pelas pessoas que têm pose e falam grosso, tipo o Rubenstein. Eu sou formado em Harvard, você cala a boca. Porra! Eu parei de bacharel, meu Deus do céu. Se você é um bacharel e não dizer a mané cala a boca, você é a mané cala a boca. Em vez de incentivar o cara. Não, estude que você tem inteligência, você pode compreender. Vai, faz o que você pode. Não. É só edição de importância. A gente correr na barriga. Tem que parar com essa merda, porra. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o ministro, o Ernesto, para olhar a outra. O senhor conheceu em cerca de um ano, mais ou menos? Mais ou menos, tem um amigo que veio aqui. Mais ou menos de um ano. E o trouxe, por curiosidade, o cara queria te conhecer. E eu fui conversando com ele, depois eu comecei a ler os artigos dele no blog, ele tem um blog. Isso é uma meta política. Eu fiquei muito impressionado com a cultura do cara, que vai muito além da média dos diplomatas brasileiros. E da vida nem se fala. Olha, eu estou falando aqui, que agora o pessoal de mídia, agora ouviu falar. O primeiro intelectual que eles veem, eles acham que o Ernesto é discípulo dele. Eu tenho essa besta desse Arruinaldo Azevedo, leu lá o nome do René Guénon, que é um cara muçulmano. E ele já chegou, o Ernesto era o seguidor do René Guénon. O Arruinaldo jamais leu o René Guénon nenhum, não tem a menor ideia do que é. Ele chegou até a dizer que eu sou o seguidor do René Guénon. Eu fui o primeiro cara que escreveu, vamos dizer, completamente desmascarei o René Guénon como agente islâmico. Então, se eu sou o seguidor dele, o René Guénon está mal das pernas. Mas é assim, essa vontade de mostrar a cultura que não tem. Gente, metade da folha vive disso, vocês não perceberam ainda não? Inclusive, o Otávio Frias fazia isso, pô. Era metido a intelectual. Mas, enquanto é intelectual, não é só você ler livro e citar. O intelectual tem uma disciplina devida. Voltada às buscas sérias do conhecimento. E à realização de obras sérias no campo da ciência, da letra, das artes. Você lê o livro, La Vie en Intellectual, La Vie en Intellectual, do Padre Antonin Sertian, você vai ver, é o único livro que eu sigo. Tudo que eu estou fazendo está lá. Aquela é a regra da vida intelectual. Mas nada, no Brasil ninguém segue. Todo mundo quer ser intelectual abaixa o preço. A vida intelectual publicou, né? A vida intelectual tem publicado no Brasil. Agora, ele disse que queria ajudar o Brasil e o mundo a se identificar em ideologia globalista. Mas é claro, tem que fazer isso amanhã. Porque esse negócio está ferrando com o mundo. Esse é um bando de loucos, presunções. Você junta lá 200 banqueiros que acham que porque tem dinheiro são todos gêmeos. E que tem a solução para os problemas do mundo. Você vê os diagnósticos, se você acompanhar ao longo do tempo os diagnósticos que esses caras faziam e as soluções que eles propunem, você vê que são todos idiotas, endinheirados, presunçosos. Nos anos 70, 80, eles publicavam pelo Clube de Roma. O Clube de Roma tinha a tese assim. Em cinco anos, todas as estradas do mundo estarão congestionadas e não haverá mais trânsito. Por isso que nós temos que parar de fabricar automóveis agora. Eles diziam isto, meu Deus do céu. Dizem assim. A superpopulação vai entupir as ruas do mundo inteiro. Pela população de hoje, não dos anos 70. A população do mundo inteiro cabe no estado da Califórnia e da Sobio Espaço. E esses caras, eles vêm com essa pseudociência. Esse estupidez do aquecimento global, que é os peitos das vacas, que é a fumaça das fábricas. Tudo alucinatório. Dão dinheiro para aquele vagabundo ao gol, para mentir que nem um doido. Eu não acredito no aquecimento global. Claro que não. Mas claro que não. Não acredito nem que ele exista, quanto mais que ele seja causado por seres humanos. Por quê? Há 17 anos ele não constata nenhum aumento de temperatura. Então, se tiver o crescimento global, como é que ele para durante 17 anos? Você conversa com o professor Moion ou com o outro Felício, Ricardo Felício. Eles te explicam todos os motivos. Eu ouvi as conferências dele e eu acho que eles têm razão. E sobretudo, eles não estão ganhando dinheiro de ninguém para dizer isso. E os outros estão. Estão enchendo o cu de dinheiro de Fundação Globalista, Fundação Fora, Fundação Oroféria, Jorge Soros, etc. Quando você conhece a verdade, você não cobra para se dizê-la. Poderia no futuro? Meu Deus do céu, estou falando de coisas que acontecem, não de coisas que podem acontecer. Mas isso aí é a polêmica que eles fazem com o Bolsonaro. Você já viu o número de crimes futuros que atribuem ao Bolsonaro? Nenhum crime passado. Crime passado tem o Lula, tem o Zé Dirceu, tem a turma do PT, tem a turma da imprensa. Esses tem. O Bolsonaro não tem nenhum, então a gente inventa que ele vai cometer crime no futuro. Isso tem a coisa de aquecimento global. Não conseguimos provar que existe aquecimento global. Então, vamos dizer que vai acontecer o aquecimento global. Tudo que vai ser assim, meu Deus do céu. Escuta, o tempo em que você podia confiar nas instituições de ciência já acabou. Nos últimos 30 ou 40 anos, o que você teve de corrupção na ciência é uma coisa terrível. Então, é o seguinte, eu, por ver as duas, eu não confio em cientistas com menos de 70 anos. Ou seja, os caras que se formaram na época que tinham uma ética, que eles eram sérios. Porque o pessoal novo que está se formando agora, meu Deus do céu. É tudo levando dinheiro de ONG, levando dinheiro de Jorge Soura. Mas tem a revista Lancet. Lancet, que é uma revista média mais famosa do mundo. Já acataram a Lancet fazendo, advogando em favor de seus anunciantes. Coisa que ela nunca fazia antes. Ela, acho que existiu durante mais de 100 anos a Lancet. Nunca fez uma sacanagem, começou a fazer. Bom, é possível que você tenha 3 anos mais quentes. Sem dúvida, 3 ou 4. Mas, na curva geral, não há aquecimento global nenhum. Claro que, veja, a temperatura sobe e desce. Se já, esse ano sempre ficou. Bom, vamos aguardar os anos seguintes para ver o que acontece. Mas o fato é que, praticamente, desde o fim da Segunda Guerra, você não tem aquecimento global comprovado. Quanto mais há causas humanas. Agora, tem uma diferença entre a ideologia globalista e a globalização. E, em relação à globalização, o senhor acha que essa revolução... Há várias globalizações ao longo da história. O Império Romano foi uma. A Igreja Católica foi outra. As grandes descobertas foram outras. Isso acontece. Veja, o Edward Huntington, que é tio, não é isso, Samuel Huntington, acho que era tio-avô dele, que era um grande geógrafo, ele traçou lá algumas constantes da história humana. E uma constante é o crescimento constante da população. Nunca parou de crescer. Outra constante é, portanto, a aproximação entre várias culturas. Nunca parou de aumentar. E a globalização econômica faz parte disso. Isso é um processo natural. Globalismo é outra coisa. Globalismo é uma ideologia e um projeto político. E quem está aí por trás desse projeto político? Não, você pega os 200 grupos que fazem parte do clube Bilberberg. São eles. São os mais ricos. São os mais ricos. O que é a principal missão? O que é a principal missão deles? A segurar o poder para eles para sempre. É natural isso aí. Veja, à medida que o presidente tiver muito dinheiro, ele não quer mais se arriscar no jogo do mercado. Então, ele vira uma espécie de família dinástica. Ele quer garantir a continuidade disso para as gerações futuras da família dele. Então, é natural que ele queira controlar a sociedade. Então, daí ele se junta com os socialistas e faz aquele meio a meio que é a economia fascista. E eles querem impor isso no mundo inteiro. Economia fascista é a aliança entre um Estado controlador e alguns grupos econômicos enormemente poderosos que são parceiros dele e que assambaram com a economia inteira. Bom, então, o que o senhor acha que a gente pode esperar da política externa do novo ministro Ernesto Fraga hoje? Esperar, não sei. A gente só pode desejar. Espero que ele saiba lidar com esse problema com a devida habilidade. porque você sair chutando o pau da barraca e fazendo guerra ao globalismo, você se dana. Não dá para fazer assim. Tem que ser devagar e com muito cuidado, preservando as parcerias de soberania que nós ainda temos e que podem ser preservadas sem criar um choque direto. Tem que aprender a negociar. Tem que fazer o que o Trump está fazendo aqui. Insistir, pois, mais nas negociações bilaterais do que nesses acordos multilaterais que amarram o país, está certo? E fazer bons acordos bilaterais e tentar ganhar dinheiro, ué. Só queria entender melhor de que forma o Brasil se infere nessa ideologia globalista. O Brasil é o seguinte, é o país onde praticamente não houve nenhuma resistência à ideologia globalista, como não houve resistência à esquerda. Você pega toda a mídia nacional, ela chama de louco quem quer que não seja globalista. E ao mesmo tempo diz que nem existe globalismo. É incrível, né? Não existe globalismo. Mas se você é contra, você é louco. E como que houve essa resistência à ideologia globalista, em termos mais práticos? Não, não. A do Brasil não teve nenhuma. O único, durante muito tempo, o único neguinho que escrevia contra isso era eu. Tinha alguns caras, tinha alguns camaradas. Não houve, então. Não, não houve. Só eu escrevia contra isso. Tinha alguns camaradas da antiga esquerda nacionalista, porque isso existiu no Brasil antigamente, que também defendiam o Brasil contra isso. Sempre de maneira um pouco maluca, mas defendiam. Mas esses eram muito velhos, todos já morreram. Então, agora, daí começou a surgir o Bolsonaro, começou com essa conversa, várias pessoas já entenderam que o problema existe. E como que o Brasil, então, desculpa, estou perguntando pelo outro lado, como que o Brasil compactuou com essa ideologia nos últimos anos? Olha, você não viu as privatizações que fizeram no governo FHC, não? Você não viu a China comprando tudo que existe aí? Pô, os caras são os estrangeiros, são os donos do Brasil hoje, meu Deus do céu. Você não viu o que acontece, por exemplo, com... Veja, o que você tem de minérios valorosos no Brasil é uma coisa imensa. Então, o que os caras falam? Se esses minérios entrarem no mercado por dias legais, você vai desvalorizar o mercado. Então, não pode acontecer isso. Então, tem que entrar clandestinamente. O que a gente faz? Vai lá, faz negócio com uma tribo de índios, tira os minerais de lá e tira do Brasil em segredo. Estão fazendo isso o tempo todo. Vocês estão roubando mesmo, porra. Agora, enquanto isso, a população brasileira está precisando de mais segurança, está precisando de mais saúde, mais dívida, mais aquilo, mais aquilo. Às vezes, não tem nem sapato, porra. E os outros estão lá, gastando o dinheiro do diamante que eles pegaram no Amapá, no Raioparta. O senhor acha que o Trump deveria ter de como uma inspiração para os nossos líderes agora no Brasil? Até certo ponto, sim. Porque ele mostrou que era possível você quebrar as perninhas do establishment e fazer valer a vontade popular contra o establishment. E o Bolsonaro fez isso e está fazendo, e espero que continue fazendo. Nós temos que aprender a obedecer a vontade popular. É simples. O que a mulher quer é o que tem que ser feito. Isso é a democracia. E falando agora sobre a relação entre Brasil e os Estados Unidos, o que o senhor acha, morando aqui também, tem uma boa visão sobre isso, o que o senhor acha que poderia melhorar a relação com o Brasil e os Estados Unidos? É muito simples. O Trump diz que nós temos aqui 267 bilhões de dólares esperando para investir no Brasil. O que o Brasil está esperando para ele ir lá pegar? Então é isso aí, o Ernesto Alonso. Vai lá e pega o dinheiro, pô. É muito simples. Vai em algum momento que estão? Não, esse é o básico. Agora, o Brasil também pode ajudar, por exemplo, no controle do narcotráfico. Mas não do jeito que ajudou o Bill Clinton. O famoso Plano Colômbia. E o Clinton fez um plano para ajudar a Colômbia a combater o narcotráfico, mas com a seguinte cláusula. Nas organizações políticas não se toca. O que aconteceu? Acabou todos os cartéis e as Farc dominaram o conjunto. E hoje vê 200 toneladas de cocaína no Brasil por ano. O Clinton fez isso de propósito. A ignorância tem limite. A ignorância e ingenuidade no estadista tem limite. Ele sabia o que estava fazendo. Ele quis ajudar as Farc. E ajudou. Por que? Não sei. O senhor agora, em outra entrevista nesta semana, escreveu que na mídia brasileira o liberalismo virou extrema-direita. Por exemplo... O que o senhor classifica como extrema-direita? Por exemplo, o Ricardo Velho e o senhor liga isso. Um monte de gente na mídia escreveu que esse homem é da extrema-direita. Eu digo, mas ele é um liberal clássico. Ele é um dos fundadores dentro do liberal no Brasil. Como é que um liberal clássico pode ser extrema-direita, meu Deus do céu? Os caras não sabem o que é extrema-direita. Eu nem me lembro mais, mas tem várias pessoas, não vou nem duas. Eu não me lembro o nome do... Eu não classifico nada como extrema-direita. aliás, eu acho que esse negócio de extrema é prova de burrice porque as correntes políticas não são uma escala como essa da mecânica do fluido e quando sobe de um lado baixa do outro, não é assim essa coisa computativa é uma estupidez as ideologias políticas se definem não pelo seu extremismo ou moderação porque você não pode esquecer por exemplo, que na União Soviética os extremistas foram mortos por Stalin, ele era um moderado tem também tem outra coisa Hitler os extremistas eram os caras das SA o Hitler mandou matar todos e ele fez então o nazismo moderado esse negócio de moderação e extremismo é coisa de ignorância não existe isso pelo seu conteúdo substantivo não pelo grau de moderação ou de extremismo que outras atribuem a ela aqui nos Estados Unidos eu imagino que o senhor esteja acompanhando também muitas muitos veículos de imprensa se referiram ao presidente Jair Bolsonaro como de extrema direita o que a senhora achou sobre essa classificação de considerar o Bolsonaro de extrema direita? tal negócio da mídia americana só a parte esquerdista chega no Brasil por quê? porque a mídia impresso é televisada o rádio não chega o rádio americano não chega no Brasil então essa é a primeira coisa a imagem que o Brasil tem dos Estados Unidos é 100% errada porque eles só recebem a opinião do meu octavo da CNN não recebem a opinião do rádio que é aquela que chega para todo o povo então é por isso que no Brasil todo mundo diz que o Trump jamais se elegeria claro ele só viu a mídia inteira descer no cacete agora se você ligasse no rádio está todo mundo fazendo propaganda do Trump mas isso aí não tem um jornalista brasileiro que saiba isso você agora você é corretilha você é corretilha da Folha em Norte não é? sim bom espero que você aja direitinho porque antigamente o som do correspondente era acordar 3 horas da tarde pegar uma tesoura recortar um pedacinho do New York Times e mandar para o Brasil antigamente era assim que ele fazia chegaram um trabalho muito duro mas é muito bacana também é muito bacana é muito bacana agora só um pouquinho da questão você opacitaria o governo o presidente Jair Bolsonaro em alguma categoria? olha eu ainda não sei eu sei que ele é um sujeito de alma conservadora está certo? porque ele é apegado a moral cristã é apegado a noção de lei e ordem está certo? são elementos conservadores são mais com sentimento conservador do que uma ideologia conservadora ideologia acho que ele não tem nenhuma mas o sentimento basta para defini-lo porque ele não tem uma doutrina ideologia é sempre uma doutrina organizadíssima sempre de começo ao fim não é ser ideologia comunista fascista liberal tudo sim o traço mais eminente das ideologias é a sua coerência interna porque sem coerência interna uma doutrina não pode ser resumida em slogans você não pode pegar uma ideia muito complexa e resumir num slogan não dá e tudo se pega mas a ideologia tem que poder ser resumida para elas transitar facilmente da teoria para a propaganda agora falar um pouco sobre essa questão de rótulos o senhor já disse uma vez que é um dos pais da direita brasileira como que o senhor encara o tipo eu fui parteiro não sou pai de ninguém pai é responsável pelo cara eu não sou responsável por nada que essa direita está fazendo eu queria saber como é que o senhor encara esse tipo de guru da nossa direita que tem sido muito falada no Brasil olha se eu fosse guru da direita toda esta putada comunista que está roubando o Brasil já está tudo na cadeia não por motivos políticos mas pela sua robalheira prova que eu não sou é que eles estão livres ainda por exemplo uma investigação séria sobre as ONGs o Brasil tem um número ilimitado de ONGs que estão mamando dinheiro do governo para fazer porcaria não se fez uma investigação séria sobre isso o pessoal das forças armadas sabe o que está acontecendo de vez em quando denuncia você te inventa uma tribo indígena e já começa a pedir dinheiro de governo ora eu vou contar uma coisa com você eu perdi um emprego num jornal brasileiro não vou nem dizer qual é sabe por que porque eu descobri que existia uma ONG que os caras tinham fundado uma ONG pegaram aqui 70 mil uma coisa assim um dinheiro do governo deram o dinheiro para a filha do Lula comprar um apartamento e fecharam a ONG eu contei essa história no dia seguinte eu estava na rua é assim que as coisas funcionam no Brasil meu Deus do céu essa coisa desse apartamento até hoje não apareceu no Lava Jato nem coisa então tem muita coisa a mais o que eu falo sobre essa importância de ter tantas opiniões políticas da direita tantas todas claro mesmo porque é o seguinte só quem pensa em linha reta é Deus o ser humano só pensa por contrastes se não tem a superfície de contraste é como você desenhar com tinta branca no papel branco você não vê nada então é muito simples se você está descrevendo um ente do mundo físico um elefante você pode mostrar o elefante olha aqui a palavra elefante quer dizer isto o seu rejeito olha o elefante mas o que você está lidando com uma ideia o sentido de uma palavra é dado por outras palavras não é isso então você tem que ter o edifício verbal a qual aquilo corresponde e esse edifício verbal por sua vez o sentido de cada palavra ali depende do sentido que aquilo tem de uma outra perspectiva que pode ser adversa ou concorrente o que o grande filósofo tem que saber veja ele dizia você só apreende o sentido de uma filosofia quando você sabe contra quem aquele filósofo se levantou polemicamente com quem ele está discutindo isto é lição básica do método filosófico o pensamento é discussão você está entendendo não é que eu sou a favor a favor da discussão porque é democrático não eu sou a favor da discussão porque ela é o pensamento humano não há outro ela é o pensamento humano ela é a forma por excelência do pensamento humano não há pensamento linear para o ser humano há apenas indisíduos totalmente formais como matemática por exemplo mas mesmo aí é um elemento dialético agora a minha dúvida é assim como que o governo agora de direito e tudo como que essas críticas à esquerda dariam ser equilibradas para que não virem também uma caça às bruxas mas como caça às bruxas quem sou eu para caçar à bruxa meu Deus do céu não é que eu vou sair caçando bruxa por aí não imagina não estou falando como é que o cara 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 as bruxas da esquerda é só discutir uma por uma que elas saem mal eu saio tão corral entre as pernas chamando mamãe eu já fiz isso com vários você leia o imbecil coletivo os personagens dos coletivos falam ali eu falo aí são a liderança esquerdista dos anos 90 todos foram para o buraco eu sozinho e os pus no buraco precisa fazer caça à bruxa não é só mostrar esse cara é incompetente analfabeto mentiroso vigarista por isso por isso por isso acaba a carreira do cara agora o que é difícil fazer quando você está discutindo com 100 200 pessoas ao mesmo tempo aí é difícil que é o que eles estão fazendo comigo hoje aparece 200 caras de maneira que você materialmente não tem como responder e isso é um truque isso já demonstra vigarice só vigaristas fazem isso gente honesta discute de um por um um contra um como eu discuti por exemplo com o Alexandre Duguin ou com outro mas hoje não vamos todo mundo escrever contra o cara ao mesmo tempo para ele não poder responder é isso que eles fazem agora eu queria saber estamos quase terminando eu acho que você falou palmas para caramba eu queria saber se o senhor acredita que em suas ideias o senhor chegou a ser algumas pessoas que o criticaram e tudo em quais aspectos o senhor acredita que é mal compreendido nas suas ideias pelos críticos e também como que o senhor classificaria as suas ideias eu não tenho nenhum crítico porque o crítico é o sujeito que examina e analisa as ideias do outro nunca nenhum cara da esquerda fez isso nunca nenhum o que eles fazem é como esse vagabundo desse Gilberto Jumenstein pegar frases soltas que ele ouviu ou num programa de rádio ou leu no no facebook mudar o sentido mudar a construção da própria frase para dar um sentido imbecil que deve dizer que o imbecil sou eu isso eles fazem de mão isso não merece atenção não merece respeito isso é coisa de criminoso eu não tenho críticos eu só tenho difamadores na esquerda brasileira nem crítico nenhum eu já tive críticos bons numa esquerda que não existe mais por exemplo que eu publiquei o ensaio reunido do Carpo o Alberto Dines que é notoriamente um homem de esquerda escreveu esta é a melhor coisa que ele escreveu sobre o Carpo e houve outras referências o caso de Tofani nunca foi um homem da direita também foi sempre o apressador do meu trabalho e assim por diante mas isso é gente de outra época hoje em dia não só tem Gilberto Jumenstein essa gente esse aqui é tudo bandidinho bandidinho pé de chinelo esse Clóvis de barco o que ele escreveu ele é tão ridículo a pretensa crítica que ele faz ele primeiro ele leu só um pedaço do livro e não entendeu e daí ficou no banco em cima dizendo eu tenho diploma de Harvard olha eu recebi um convite hoje para escrever na página 3 da Folha e ele disse você está ali para escrever o que você quiser mas a sua biografia afinal aquela linha de biografia nós nos reservamos o direito de modificá-la então eu vou escrever a seguinte biografia Olavo de Carvalho é astrólogo e não tem diploma eu acho que não vai desagradar a ninguém na Folha isso foi quando? desculpa? não me convidaram para escrever um artigo não escrevi ainda mas quando escreveu eu vou botar esta biografia para não desagradar ninguém na Folha eu vou dizer o que todos dizem olha eu trabalhei como astrólogo 35 anos atrás mais do que a média de idade de toda a coisa e a teoria não é como um cara que ensinou astrologia 35 anos atrás pode indicar ministro eu digo eu posso porque é o seguinte tem um cara que era astrólogo e foi ministro o Renato Sanini vocês nunca reclamaram então é o seguinte a astrologia boa que é da esquerda existe a astrologia má que é da direita e só uma é astrologia a outra é sabedoria é mente aberta pô assim não dá isso que bando de palhaços é impressionante claro você não tem nada que você não tem culpa de nada disso mas o jornalismo hoje é assim agora como o senhor enquadraria qual explicaria as suas ideias conseguiria botar no molde como é que eu definiria olha se as ideologias padronizadas bastassem para exprimir o pensamento humano não precisaria ter filósofos você não precisaria ter o pensamento individualizado bastaria você repetir o discurso da direita da esquerda do regular parte e pronto você está definido os caras não sabem não entendem o meu pensamento porque não querem a maior parte desses caras que falam de mim nunca leu um livro meu hoje apareceu um que leu um pedaço de um que ele até vamos dizer ilusoriamente aquele que você liu o mais importante ele não sabe qual é mas não tem o Gilberto Gilmester ele confessou que ele começou a prestar atenção no que eu digo dois dias atrás e já tem opinião formada olha que maravilha é mas nada assim sabe ele mandou tirar uma folha corrida do cara tinha lá um processo de 30 anos atrás meu Deus do céu isso aí é jornalismo marrom essa é a assassinato da reputação da mais baixa espécie esse Gilberto Gilmester esse cara não merece uma cuspida porque o cuspida deve ser útil para alguma coisa não é isso? sim sim agora o senhor falou da questão da astrologia o senhor hoje ainda estuda ainda tem alguma relação com a astrologia não 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 veja voltando aqui ao Jumenstein ele pegou um texto meu e disse olha eu que sou formado em Harvard não entendi esse texto e bom todo mundo que leu o texto entendeu não é um texto fácil mas é um texto com um pouquinho de formação filosófica perceberia em primeiro lugar que não é um texto de astrólogo segundo perceberia que eu estou ali argumentando contra a possibilidade de uma comprovação científica da astrologia ele nunca chegou nem isso nem isso o cara não sabe ler ele é analfabeto funcional mesmo não estou xingando estou fazendo um diagnóstico pedagógico sério o cara não sabe ler ele distorce o que ele lê e ele não confessa que ele entende aquilo se você mostrar aquilo para duas mil pessoas de formação superior pelo menos na área de filosofia pelo menos mil e oito vocês vão entender pode ter lá uma cambada de analfabeto funcional que eu não entendo mas ele fez uma confissão de analfabetismo funcional daí foi pego o flagrante no dia seguinte eu já estava buscando provas criminais contra mim em processo no caso eu fui absolvido então o homem está com uma raivinha idiota porque sabe que é um jumento e foi pego em flagrante jumentice nunca mais vai me perdoar está lá batendo um pedacinho no chão tomara que mora tomara que mora quer dizer é com essa gente complexada e infeliz que nós estamos lidando isso está sempre na política no congresso no empresariado e no jornalismo evidentemente agora o presidente é diários o senhor acredita uma pergunta um pouco mais descontraída o senhor acredita que isso revela o que sobre ele não eu não fiz o horóscito dele primeiro lugar a coisa é alimentar um astrólogo profissional não opina sobre o signo natal do sujeito ele precisa de um horóscito calculado para a órgão nascimento do cara isso um astrólogo profissional não estou dizendo que seja isso que eu faço mas pelo menos isso eu tenho obrigação de saber que essa astrologia de jornal é assim é odiada pelos astrólogos profissionais porque é uma caricatura do que eles fazem a própria mídia faz a astrologia mais vulgar e estúpida que existe e sai se fazendo superior aos astrônomos fora meu Deus do céu outro dia eu vi uma entrevista chamada Marici Vogel ela acertou a eleição do Bolsonaro acertou o atentado do Bolsonaro acertou a eleição do Trump aceitou onde a mídia inteira errava a mulher acertar eu não sei como ela faz isso mas ela é mais séria do que a mídia brasileira agora está no vacio astrólogo veja o pessoal fala de astrologia assim empinando o narizinho como se fosse uma desprezinha uma crendice ora crendice e quando o Lula tomou banho de pipoca isso era muito científico para casa quando o Lula fazia imposição de mãos para curar as hemoróides das velhinhas nordestes era muito científico tem tudo a crendice do mundo todo mundo aprova e respeita e se faz de superior a astrologia que coisa mais ridícula gente olha eu conheço meias dúvidas astrógras no mundo de um caso eles nunca ouviram nunca ouviram falar porque também a astrologia eles nunca leram nada a respeito sabe que é nada zero e todos fazem conta que sabem olha eu sei que o problema da astrologia é enormemente complexo e nesse mesmo texto que ele citou eu estava discutindo a possibilidade de uma abordagem científica da astrologia que é uma coisa enormemente complicada que eu estava tentando resolver ora você tentar resolver um problema metodológico para averiguar a possibilidade científica da astrologia não é astrologia isso é um texto de metodologia científica mas este animalzinho não sabe eu queria voltar só para uma questão do início que a gente que acabaram falando que o senhor chegou a comentar que entrevista para a Folha do ano passado que os filhos do presidente Jair Bolsonaro pediam um aconselhamento antes das eleições e eu queria saber se o senhor chegou a conselho antes das eleições e de que forma eu fiz isso num hangout que eu tive com o Jair Bolsonaro foi no hangout o Jair Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro e não lembro mais quem e eu fiz isso ali com o negócio público qual foi o conselho principal primeiro você tem que centrar na questão da segurança pública porque a primeira condição do presidente resolver qualquer problema é estar vivo então nós temos que garantir que os brasileiros quando eles saem para a rua para trabalhar vão voltar vivos esse é o primeiro problema o resto tudo pode ficar para depois se você fizer um governo de merda do começo até o fim mas você resolver esse problema você acabar com 70 mil homicídios por ano você já é um herói nacional eu não acredito que ele vai fazer um governo de merda mas eu espero sinceramente que ele haja com firmeza e profundidade nessa área de segurança porque o negócio está bravo e sobre a campanha o senhor chegou a dar algum contato para a campanha nada 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 zero 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 não tive contato com ninguém da campanha mas olha eu sozinho eu fiz minha campanha pelo facebook uma vez eu vou votar no bolsonaro era minha contribuição bom professor eu acho que é isso então muito obrigada foi ótima a conversa com o senhor espero que um dia a gente consiga tomar um café aqui por dia ou por dia venha aqui me visitar aqui é mais bonito é mais bonito eu conheço pouco de vir mas muito obrigada e qualquer outra questão eu volto a falar com o senhor tem um e-mail do senhor que eu consiga falar direto com o senhor tem tem você pode usar o o de carvalho o de carvalho arroba gb.com maravilha muito obrigada e só tem uma questão que eu queria falar que é o seguinte no papel na versão impressa a gente conversou bastante não vai caber tudo que a gente conversou o que eu vou falar com a vida ação é a gente na versão online tentar colocar na íntegra a conversa tudo bem pelo senhor? mas como é que você vai colocar na íntegra se não vai caber? não, uma questão impressa que eu digo ah, sim, sim não, online pode colocar tudo que eu falei e mais alguma coisa tá mas não esqueça de botar o do Jumenstein esse eu faço o conselho editorial dessa porcaria tá bom professor, boa noite que eu tivesse que eu vou fazer uma coisa que eu me que eu tomei e eu tomei